Bom dia a todos. Às 10 horas e 20 minutos do dia 29 de outubro de 2024, declaro abertos os trabalhos da 6ª Audiência Pública da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia para tratar da escala de serviço da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e para compor a mesa, convido os deputados, deputado federal, sargento Portugal, que já está aqui do meu lado, deputado estadual Marcelo Dino, deputado estadual Carlinhos BNH, que fazem parte da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Lerge. Convido ainda o doutor Haroldo, representando a Casa Civil, e convido também o major Leonardo Novo, que está representando o secretário de Estado de Segurança Pública e agradeço demais a presença do senhor aqui conosco. Gostaria ainda de recordar que aquelas pessoas que desejarem fazer uso da palavra, é só fazer a inscrição. Ao meu lado esquerdo, direito dos senhores, está o Gabriel ou o Rodrigo, e eles, então, anotarão os nomes daqueles que desejarem fazer uso da palavra. Também agradeço a presença dos assessores de vários deputados, dos assessores da deputada Índia Armelau, que daqui a pouco estará aqui conosco, do deputado estadual Rodrigo Amorim, da deputada estadual Marta Rocha. Agradeço também ainda a assessoria do deputado estadual Felipe Soares. Muito obrigado pela presença. Então, sem delongas, eu passo a palavra para o deputado federal Sargento Portugal. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar aqui agradecendo o convite, deputado Márcio Gualberto, ao meu irmão Marcelo Dino, ao Carlinhos, BNH, a todos os presentes aqui, a todas as autoridades presentes, e, Márcio, eu gostaria de, nessa, a gente marca muita reunião, a gente conversa muito com as pessoas, e já se passaram dois anos praticamente, desde que não desassumimos o nosso mandato, tanto você, quanto o Marcelo Dino, já estão aqui há mais tempo, praticamente seis anos, podem me corrigir, não é isso? Isso aí. Isso é um assunto que a gente vem falando desde a época do grupo Nata das Praças. Por isso que eu fiz questão de, por baixo do meu terno, vir com essa camisa aqui, porque esse aqui é o maior movimento reivindicatório que foi criado até hoje na segurança pública por falta de representatividade daquele que nos deveríamos representar. Se não fosse esse grupo que hoje a gente tentaria na época das cavernas, infelizmente. Mudanças de governo daqui e de lá, mudanças de secretário daqui e de lá, um que você se relaciona bem, ou menos, não tão bem quanto o outro. Mas o principal aqui hoje, Márcio, tudo bem? Que estão me cobrando, e eu acho que aos nossos comandantes aqui, aos coronéis com o máximo de respeito, coronel Bulhões, eu tive a honra de ele ser um, era, se não me engano, aspirante ou tenente na minha formação no Batalhão de Choque. Sofremos juntos lá dentro. Foi um excelente instrutor, uma pessoa que eu tenho o máximo de respeito. Mas eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente, a gente fez questão de compartilhar o link, o Ministério do Trabalho está presente aqui também, é que os trabalhadores da segurança pública, principalmente a Polícia Militar, a gente não aguenta mais. Nós tivemos uma audiência, esses dias, foi até ponto de... de lembrança, de uma audiência que o deputado Marcelo Dino presidiu, em que eu ouvi um coronel na ocasião falar da preocupação com a população, mas não com a preocupação com a tropa. A melhor polícia do mundo, que se vocês não têm dúvida, é a Polícia Militar. Não tenham dúvida. A melhor segurança pública que tem é a do Rio de Janeiro, tendo em vista todo o cenário que a gente tem aqui, que a gente passa. Cenário de guerra. Não tem como ser diferente. Não tem uma pessoa que possa falar que é diferente. Em Brasília, todo mundo vem parar para falar comigo de como é o Rio de Janeiro, como é que vocês vivem no Rio de Janeiro, como é que vocês conseguem no Rio de Janeiro helicóptero blindado, caveirão, território dominado, barricada. A gente... mais do mesmo do que vem acontecendo há bastante tempo. mas a preocupação hoje é com o profissional que está ali trabalhando. E tem duas semanas que eu encontrei com o governador e levei o mesmo estudo que eu já entreguei para o coronel Menezes há 100 dias. Se não for 100 dias, deve ser mais um pouco. E o próprio coronel Menezes me falou... Certo. Já finalizamos o estudo e pós-eleição, que a gente sabe que é um momento crítico ali, o efetivo todo empenhado, como o carnaval, como o ano novo, nós já estaríamos entregando para o governador. E isso foi divulgado amplamente em todas as redes. Então, quando passa a eleição, já começa a cobrança. Tudo bem, quando é que vem a escala? Tudo bem, quando é que vem a escala? E aí, quando é que vai ser apresentado isso? Eu tive a oportunidade de encontrar o governador há duas semanas e falei com ele, deputado Márcio, todos os colegas aqui na mesa, deputado Aíndia, Armelal, e o governador aceitou, ele aceitou uma proposta que eu tinha falado com ele. Eu falei, nos dê a escala que a gente tanto pede, até respeitando, por mais que alguns não gostem de falar sobre 44 horas mensais, 144 horas mensais, e que os números vão cair. Aí vocês devem perguntar, pô, então o policial está fazendo o corpo mole? Não, não está fazendo o corpo mole. É que ele não aguenta mais. Então, quando a gente pede a escala, e a gente fala numa escala 12 por 48, é para ele poder recuperar mental e fisicamente. Quando a gente pede para mudar a escala da Rádio Patrulha, que é a escala de RP, que é a pior escala que vocês possam imaginar. Aquele cara que trabalha na rua de vocês, que vocês veem todo dia ali, ele não aguenta mais a escala que ele está sentado num regime de escravidão há muito tempo, que é a 12 por 24, 12 por 48. Os nossos colegas que trabalham aquartelados, como BOP, Choque, GAM, BAC, todos esses, há 24 por 72. Então, você fala, se entregar isso, tudo resolve? Não, porque tem uma pegadinha no meio disso tudo, que se chama RAIS compulsório. Nos foi permitido fazermos 10 serviços extras por mês, que acumulamos 120 horas. Então, esse profissional hoje, além de ele trabalhar numa escala péssima, que ultrapassa várias horas a mais, sem banco de horas, que é uma grande mentira que foi falada numa audiência pública em Brasília. Com todo respeito, eu falo para os coronéis aqui presentes, o coronel mentiu numa audiência pública em falar que a polícia tem banco de horas porque não tem. Eu tenho 25 anos de polícia e nunca teve banco de horas na minha vida. Acho que até os coronéis aí já trabalharam sem banco de horas. Me perdoem. A gente não deve mentir numa audiência pública em momento, em lugar nenhum na vida da gente. Então, a gente tem que passar um recado sincero para a tropa. Então, nós não temos banco de horas, pelo menos, para compensar. Possibilidades já foram colocadas em prova, em pedidos também, que eu acho que pode ser um objeto de discussão. Na realidade, eu queria que essa audiência pública fosse um objeto de solução, porque, senão, é mais do mesmo. E o tempo está acabando, as vidas estão sendo tiradas. mais de 20 colegas já tiraram a própria vida. O que é isso? É o desgaste mental. O cara, para tirar a própria vida, o cara está no limite. Então, voltando ao ponto, o governador aceitou fazer um projeto de 120 dias em que nós estaremos nos empenhando ali, mas controlando o rasgo compulsório que está sendo aplicado de forma irresponsável. Irresponsável porque ele tem que ser bem fundamentado. E qualquer um aqui pode me contrariar. Para os que estão presentes aqui, não são militares. mas o que a gente entende como grandes eventos, eleição, réveillon, carnaval, eleição, carnaval, réveillon, entubaram na gente também o Rock in Rio, um evento privado em que o polícia trabalha igual um escravo. Esse evento privado que seja feito por segurança privada, não pela gente. Sabe o que falta, às vezes, na gente? É falar que o copo não está cheio, que ele está meio cheio. e quem está completando esse problema aqui somos nós. Então, várias vezes, nós passamos o comando de um lado para o outro e os copos são passados meio cheio. E quem completa somos nós. Mas a forma que nós estamos completando é como vocês estão ouvindo aqui agora e todo mundo que está acompanhando a gente é dando jeitinho. A polícia, ela tem que ser feita com gestão. Jeitinho é para amador. Na ponta que recebe o serviço da gente é a população, que vai cobrar, que vai criticar. Ontem, eu participei em uma reunião que estavam falando mas a cabine quando o policial não está ali dentro. Antes de você perguntar se o policial está dentro da cabine, procura o que ele está fazendo. Quando alguns falam que o policial está mexendo no celular, procura saber o que jeito que ele está dando, já que o rádio às vezes da viatura não funciona. E ele está usando o aparelho dele, as redes móveis dele, a internet dele para poder atender melhor a população, sabe? Quando vem falar que nós somos corruptos, eu falo sério? Somos mais de 50 mil trabalhando, 50 mil em média. Se você pegar mil notícias ruins aí no jornal, tem 49 mil pais e mães de famílias do bem. Nós somos honestos. Alguns divinos de conduta são apurados pela corrigidoria e que se apoiem que coloquem na rua realmente depois do direito ao contraditório e à ampla defesa. Mas falando sobre a escala, Márcio, eu queria que hoje, como foi convidado e aberto amplamente o convite a todos, uma pena, o coronel Menezes não está aqui, uma pena, o coronel Brandão não está aqui, uma pena, o coronel Luciano não está aqui, mas os que representam aqui hoje, eu acredito que tenham recebido o estudo, eu acredito que venham aqui para falar para a gente a solução do problema, eu acredito que venham aqui falar quando começa esse projeto que o governo aceitou, o governador aceitou fazer e que a gente possa dar uma notícia boa à melhor polícia do mundo, que é a nossa polícia militar. porque se a gente sair daqui sem nada hoje, eu confesso, Márcio, Carlinhos, Índia, Marcelo, o representante da Casa Civil, o doutor Haroldo, eu confesso que não sei o que a gente vai falar mais para a tropa, sabe, como é que a gente estimula uma tropa se aquilo que ela mais busca hoje, olha que a gente não está nem falando de aumento de salário, o policial ele não está nem falando da reposição inflacionária, por mais que seja um direito dele ali, a segunda parcela, a terceira e a quarta, que não recebeu até agora, mas a escala não gera custo, a escala para a gente ela vai se representar, preservar a vida daquele que está defendendo todos vocês, então hoje a gente tem uma oportunidade aqui grande de falarmos a verdade para todo mundo de que forma a polícia militar vai resolver o nosso problema, muito obrigado. Muito obrigado deputado federal, sargento Portugal, gostaria de agradecer também as ilustres presenças do senhor Augusto José Lemos de Lima, Auditor Fiscal do Trabalho, muito obrigado pela presença de vossa excelência, a presença do senhor Alex Bolsas, Superintendente Regional do Trabalho, a presença do senhor Raul Vidal Brasil, Auditor Fiscal do Trabalho, chefe da sessão de fiscalização do trabalho, muito obrigado por vossa presença, e ainda agradecer as ilustres presenças da doutora Cíntia Maria Simões Lopes e doutora Samira Torres Chaat, ambas procuradoras regionais do trabalho. Agradeço também a presença do Tenente-Coronel Henrique Chazan, do Tenente-Coronel Roberto Lousada e do doutor Major Leonardo Novo, que já está aqui compondo a mesa conosco. Passo a palavra, então, para o sargento Valentim. Só, antes, porém, Valentim, também gostaria de agradecer a presença da senhora Liliane Figueiredo, que é subsecretária de Junta de Política Fiscal da Secretaria de Fazenda e do senhor Rafael Fialho, assessor legislativo. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Márcio Roberto, deputado sargento de Portugal, Marcelo Dino, Índia Armelal, Carlinho BNH, doutor Arudo e Major Novo. Temos uma máxima dentro da polícia que diz o seguinte, quando você pede aumento, você não pode ter aumento porque a tropa é grande. quando você pede escala, você não pode dar escala porque a tropa é pequena. Então, você chega numa encruzilhada e pergunta onde isso vai parar. A tropa está doente. A tropa está doente, acho que um dos motivos é, sim, a escala de serviço, como o Portugal disse. Você tem uma escala que é 12 por 24, 12 por 48, e o polícia ainda é obrigado a tirar serviço extra. e, fora isso, ainda complementar a sua renda através do RAIS. A gente sabe que o cobertor é curto, a gente sabe que hoje, anualmente, você tem uma perda de 1.500 a 2.000 policiais por ano. É o cara que baixa, é o cara que morre, é o cara que pede para sair. E, ao longo dos anos, você não vê essa reposição. Então, se faz um concurso para 2.000 policiais, deveria se fazer um concurso para 4.000. Você tem que repor essa galera que vai embora. E o burro bom carga nele, o Carlinhos. Então, o policial, hoje, faz o seu trabalho normal, ele é escalado compulsoriamente. Então, o que o gestor busca com isso? Lógico que você tem que oferecer segurança para a comunidade, para a sociedade. Mas qual é o custo que isso está trazendo para o policial? Alguém já parou para pensar? Se são mais de 20 policiais esse ano que cometeram suicídio, será que a causa dessa mortandade não passa por uma escala de serviço? Será que não chegou ao ponto de se humanizar ou de conversar com esse policial para se chegar ao ponto? Porque nós, eu vou para 20 anos de serviço, nós somos os últimos a serem ouvidos. Como eu falei, a gente tem um trabalho que é prover segurança pública. Mas quem é que nos garante a nossa segurança? Quem é que cuida do policial que hoje está na linha de frente? Então, assim, já tem estudo, há 20 anos que eu estou na corporação, há 20 anos que eu ouço, e a gente pede, as pessoas mais antigas até que eu, já fazem um trabalho buscando uma escala melhorada, e a gente não está pedindo nada absurdo. Eu acho que uma 12 por 48 se encaixa muito bem. Eu já trabalhei nessa escala 12 por 24, 12 por 48, e vou falar para vocês, é massacre. A gente sabe que dentro da corporação você tem vários tipos de escala, aí eu não vou falar se o policial está sendo beneficiado ou não, aí o gestor aplica da forma que ele quiser, mas acredito também que as outras corporações, com um efetivo muito menor do que o nosso, tem uma escala melhor do que a nossa mil vezes. Ah, Valentim, mas o trabalho do polícia é um trabalho extensivo. Espera aí, mas com 50 mil policiais a gente não consegue ter uma uma melhora de escala, ou pelo menos se propôr um estudo de viabilidade de se aplicar essa escala para, sei lá, metade da tropa? Então, acho que existe sim esses estudos aí a cada ano ou a cada gestão são aplicados, são apresentados. Acredito que, atualmente, o coronel Menezes tem interesse sim em mudar essa realidade, mas tem que ser mudado de imediato. Eu acho que o polícia não aguenta, principalmente o praça da corporação, não aguenta do jeito que está. Então, essa é a minha fala em relação à escala. em relação ao raiz compulsório, raiz em geral. Por que o policial militar é o que ganha menos dentro dessa estrutura de projeto, dentro dessa estrutura de venda de horas para a sociedade ou para o governo? Hoje, nós temos uma divisão, categoria A, categoria B e categoria C. Hoje, um subtenente com 25 anos de polícia, 35 anos, o Galberto e Dino, o cara ganha para fazer 12 horas de serviço, 368 reais. É o raiz. E isso já está perdurando por mais de 10 anos. Então, tem uma década que se trabalha com isso, que se vende. Melhorou? Melhorou. Eu fazia projeto quando o projeto era 135 reais. Hoje, você paga 368. Eu costumo falar para o pessoal que fala assim, pô, Valentim, mas eu faço porque eu preciso. Lógico que você faz porque você precisa. se você não precisasse do rádio, você não estava ali se escravizando, fazendo. Mas vale a pena você vender as suas 12 horas por 368 reais? Você tem 12 horas, ou, se você for botar na conta, 120 possibilidades de se machucar, 120 possibilidades de ser preso, 120 possibilidades a mais de errar. Então, eu peço aqui encarecidamente aos senhores parlamentares, aos gestores que estão aqui, que isso seja debatido também com muita seriedade. O policial hoje, ele é classificado como categoria C. Aí existem várias alegações, ah, porque é escolaridade, coisa e tal. Mas, dentro da tropa, nessa categoria C, existem vários policiais formados. Será que não seria a hora de apresentar um projeto, de botar ali o sargento, de botar o sub na categoria B, ganhando os 400 reais ou 444 reais? Será que não seria justo para esse cara que está mais de 25 anos na polícia? Porque o cara, para ser o primeiro sargento, hoje, ele tem 20, 20 e poucos anos. E por que ele tem que ganhar menos do que os demais? Eu não vou entrar aqui em rota de colisão para falar que o camarada da instituição A entrou ali para ganhar mais. Não, a minha intenção não é essa, não é chocar ninguém. Mas eu estou aqui para defender o policial. Sou policial há 20 anos e há 20 anos que eu vejo que dentro da instituição nós somos menos valorizados do que os demais. A segurança pública se faz com polícia militar também ou, principalmente, com polícia militar. Com todo o respeito a todas as outras instituições, mas a polícia militar se faz presente no 92 municípios do Rio de Janeiro 24 horas por dia. E por que nós temos que ser o patinho feio do negócio? Por que nós temos que ser o que ganhamos menos? Quero que o policial penal ganhe um milhão de reais, quero que o policial civil ganhe um milhão de reais, mas quero que o soldado, o sargento cabo e o sub ganhem um milhão de reais. Nós somos diferentes? Como é que você trata iguais de forma diferente? Então, eu encerro a minha fala aqui, peço muita seriedade e que todos aqui se empenhem, que o gestor se empenhe, nós, praça, devemos nos empenhar. E só para fazer uma observação, uma audiência pública tão séria para tratar de tema tão sério e nós não temos a adesão da troca. Então, o cara que está sentado em casa, que acha que eu vou fazer por ele, está muito errado. cada um tem que fazer a sua partezinha, cada um tem que botar esse tijolo na construção e ouvir o chamado, ouvir o chamado, principalmente, para debater temas importantíssimos, temas do cotidiano, que vão mudar ou não a vida desse policial. Muito obrigado. Muito obrigado, sargento Valentim. Gostaria de agradecer a presença do coronel Paulo Roberto das Neves Júnior. Muito obrigado por vossa presença. E a presença das doutoras Gisleine Santos, advogada, membra da Comissão de Direito Militar da OAB e também da senhora Alessandra Vanderlei, presidente da Comissão de Direito Militar também da OAB. Agradeço ainda a presença do doutor André Rios e do tenente da Silva. Muito obrigado pela presença dos senhores. Passo a palavra, nesse momento, para o deputado estadual Carlinhos BNH. Bom dia a todos. Vou cumprimentar a mesa aqui na pessoa do presidente Márcio Gualber, Portugal, Dino, Indiar Melal, todos os membros da mesa. Bom dia, senhoras e senhores e todos que estão nos acompanhando na TV Alerj. A palavra que tem que se usar aqui, o Valentim, o Portugal, foi muito feliz em a palavra-chave dizer que a tropa está adoecida. Essa é a principal palavra que a gente tem que usar aqui, a tropa está doente. São vários fatores que ocasionam cada dia mais essa doença da tropa aumentar. vamos falar de escala. A gente vai lá no início e a gente pega o Rio de Janeiro há anos e anos atrás, que era um Rio de Janeiro menos violento, o Rio de Janeiro ontem, quando se via o patamo, que eu posso dizer que eu sou patameiro, hoje é gato, mas eu sou da época do patamo, eu sou patameiro. Então, quando se via o patamo, tinha um respeito pelo patamo. quando se falava que o BOP chegava na comunidade, até quem não tinha nada a ver entrava para dentro de casa com respeito ao BOP. Hoje não, eles vão para a rua e dão um tiro, dão um tiro para a Avenida Brasil, mas a imprensa suja fala que a PM que ocasionou os disparos e isso tudo vai adoecendo a tropa, porque quando você chega em casa e vê o seu filho e o seu filho vê uma notícia, a imprensa dizendo que a polícia militar ocasionou um tiroteiro que feriu inocente e você vê seu filho falar isso e você fica doente. Quando a gente pega isso tudo, gente, que a gente vai falar de uma escala, quando eu trabalhava no patamo, a gente já sofria muito isso, porque nenhum ser humano consegue, igual Bé, Portugal, trabalhar 24 horas atento ao serviço. Vamos parar com essa teoria de que tem duas horas de descanso, tem duas horas de almoço, tem uma hora disso, uma hora daqui, eu esquece. Trabalhar no patamo, eu rodava o dia inteiro, subia uma favela, subia outra, subia outra, trocava tiro de manhã, trocava tiro à tarde, trocava tiro sete horas da noite, nove horas da noite, dez horas da noite, mas quando dava meia-noite, não tinha jeito. o tic-tac ia parando, o relógio vai parando, o motor começa a ratear, aí, Portugal, o cara vai para o descanso, aí tu acha que o cara só vai para o descanso e levanta às quatro horas da manhã para continuar rodando? Hipocrisia, mentira. Aí é por isso que quando a gente anda no Rio de Janeiro, que a gente começa a escutar a reclamação da população, com o Albert, o dia no Índia, a gente escuta a população reclamar que está tendo muitos assaltos na madrugada e que não tem viatura. Mas sabe por quê, gente? Quando chega a madrugada, o policiamento está esfacelado, o policiamento está destruído. Então não tem ser humano que vai conseguir prestar um bom serviço se ele não tiver, pelo menos, horários dele de descanso, as horas dele respeitadas. E não adianta dizer que vai resolver o problema de segurança do Estado do Rio de Janeiro massacrando a PM. Porque a PM, ela está presente em, como o próprio Portugal falou, está presente em todo o Estado do Rio de Janeiro, mas é ostensivamente que é o trabalho mais difícil que tem. É o trabalho ostensivo. É quando tem a briga do casal, a PM está lá. Quando tem um atropelamento, a PM está lá. Quando tem uma discussão, a PM está lá. Quando tem uma guerra de facções, a PM está lá. Quando tem um assalto, se chama-se a PM. tudo o que acontece é a polícia que está presente lá, a polícia militar. Então, vocês podem ter certeza, gente, sem desmerecer nenhum outro tipo de força de segurança pública, mas a PM é a polícia mais estressada do Rio de Janeiro. Eu posso falar que é a polícia do Rio de Janeiro mais estressada do Brasil. Mas, quando se vão julgar, ninguém leva em consideração isso. é bater, massacrar, 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 massacrar. Isso que a gente falou aqui, que realmente a tropa toda tem que aderir a esse movimento de pedir uma escala digna. É verdade. Você, policial que está em casa, você que passa essa dificuldade toda, que sabe o que é estar na rua, o que é ser cobrado, porque eu elenquei alguns pontos aqui que é principal. A gente, quando não está de serviço, é obrigado a tirar o RAIS para complementar a renda. Quando não está no RAIS, que seja alguma festa, algum evento, se escala PM no extra. E, quando não tem extra, não tem nada, você fala assim, vou ficar em casa. Aí, chega o ofício do batalhão para você ter que depor no fórum, que não respeita nem isso. É um outro problema que acontece, que o judiciário não trabalha, que nem se preocupa, vai lá, bota lá para depor e que se dane o policial. Não quer nem saber se é o dia de folga dele. Também não pode botar no dia de serviço porque tira o policial da rua. É mais um ponto que eu estou colocando aqui, que é a massacrada e aquele que está na ponta lá. É aquele que tem que decidir a vida das pessoas em fração de segundo. Porque quem está com uma arma na mão, gente, são segundos para decidir se você vive ou se você arrisca perder a sua carteira e a sua liberdade. Essa é a vida do policial militar no estado do Rio de Janeiro. e por isso que a gente cobra aqui, eu tenho certeza absoluta, que nós vamos avançar com isso, porque eu tive em reunião com o coronel Menezes, e qual eu quero agradecer por abrir as portas, por abrir esse diálogo que outro comando não teve, esse diálogo com a tropa, com a gente do Legislativo, para nos ouvir, que às vezes a gente vê noticiar que a Comissão de Segurança quer se meter na Segurança, não, a gente quer ajudar, a gente quer ajudar a achar soluções. Então o coronel Menezes abriu esse diálogo com a gente, o governador Cláudio Castro também, tive com ele conversando, falando sobre a escala, sobre todos os problemas da tropa que a gente aqui no Legislativo, a gente recebe todos os dias, policiais no gabinete reclamando, contando o problema dele porque não tem acesso ao executivo, então vem até o deputado para pedir ajuda. E quando a gente escuta a fala, tanto o coronel Menezes, o coronel Menezes falou, já fizemos o estudo, entregamos na mão do governador, o governador tem um prazo para avaliar e dar a resposta. Quando o governador diz que é viável, então, gente, vamos começar a dar o remédio para essa tropa, vamos começar a curar os nossos amigos, porque são eles que defendem a nossa família, são eles que estão na rua no dia a dia, são eles que estão prontos ali para arrastar a vida por pessoas que nunca viam na vida. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou policial militar e eu tenho muito orgulho de falar que se a gente estiver unido, a gente consegue os nossos direitos e ter uma escala digna é direito. Uma RP, gente, para quem não conhece aqui, quem é policial sabe o que eu vou falar, a RP é o serviço mais importante da polícia militar. militar, a RP, a RP, a rádio patrulha é a escola da polícia militar, é a escola. Ali, Valentim, você aprende a fazer tudo, tudo é na RP. Todo policial, ele tem que passar pela RP, porque ele aprende o verdadeiro serviço de polícia, não é só o combate, não combater, não, porque na RP você é policial, você é médico, você é psicólogo, eu já fiz parto na viatura, eu, Carlin Benahá, fiz um parto na viatura. Briga de marido e mulher, você acaba fazendo os dois, sai até para a lua de mel de novo. Esse é o trabalho da RP e muitas vezes não é reconhecido e essa escala da RP é desumana, é desumana. Não tem como o cara trabalhar numa escala dessa e chegar num local de dificuldade, de problema, e conseguir estar fora daquele local ali num ambiente diferente na cabeça dele para ele tentar resolver, porque a única forma de você resolver um conflito é você se colocar fora dele e ter a visão de fora para você tentar auxiliar num momento de calma, de tranquilidade. E o cara no limite do estresse dele ele não consegue fazer isso. Então, gente, a gente precisa lutar para que essa escala 12 para 48, 12 para 72, como falou ali, para aumento não pode ter porque a tropa é grande e para melhorar a escala não pode ter porque a tropa é pequena, isso não tem cabimento isso, essa conta não fecha. Então, o que eu peço aqui, peço a corporação, peço a polícia militar, peço ao governador Cláudio Castro, que nós estamos sofrendo muito com a segurança pública do nosso Estado, a gente fala o tempo inteiro de proteger a população, a gente fala o tempo inteiro de ter uma segurança qualificada, mas, gente, a gente não vai conseguir oferecer isso para a população se o principal que a gente tem é a matéria humana, se não tiver cuidada, se essa matéria humana não estiver sendo tratada como seres humanos. Então, peço aqui para que olhe com carinho e comece a curar a nossa tropa, comece a curar a nossa tropa. Hoje, o coronel Meirelles não está aqui porque tem uma reunião da Cúpula da Segurança, todo mundo reunido, todo mundo está acompanhando tudo o que está acontecendo. A gente precisa, o governo federal precisa, mas a gente precisa, principalmente, que o governo do Estado cuide da nossa tropa porque a nossa tropa está adoecida. Então, quem tem o poder de fazer isso, de mudar isso tudo, comece a avaliar dentro do problema. Aqui é falando como ser humano, eu estou falando aqui como ser humano, como aquele que vivenciou, que sofreu tudo isso que os colegas estão sofrendo na rua aí. É um suicidando, é os casamentos, as famílias se acabando porque a esposa muitas vezes não entende o problema do polícia que está na rua e ele chega em casa muitas vezes sem preparo, com a cabeça já descontrolada. Ele chega em casa e desconta o problema todo da rua, o estresse na rua. Em casa, nossas famílias estão sofrendo, gente. eu escuto isso todos os dias, a nossa família estão sofrendo, o policial também tem família. E se a gente não tiver pelo menos o nosso tempo de saúde mental, gente, não adianta cobrar na rua um trabalho de qualidade, porque não vamos conseguir. Então, eu estou fazendo um apelo aqui como ser humano, como policial ser humano, que hoje Deus me abençoou de eu ser um deputado, mas que não tem um dia na minha vida que eu não deixo de ser policial militar. Não tem um dia. Em todo lugar que eu falo, eu falo para todo mundo que primeiro eu sou policial, depois eu sou deputado. Então, essa dor que eles estão sentindo na rua eu estou sentindo aqui. então eu estou pedindo sensibilidade do governo, do governador Cláudio Castro, da polícia militar, para que a gente possa voltar a trabalhar com a nossa saúde mental no lugar da melhor forma possível. Eu tenho certeza que hoje não vai ser só uma audiência pública só de blá, blá, blá da gente falar aqui e não resolver, até porque o coronel Menezes já entregou o estudo para o governador Cláudio Castro, Portugal, teve lá com ele, o Dino teve, a Índia já teve, o Márcio já teve, o governador eu já tive, todos nós já tivemos com ele. Agora está na mão do governador olhar com carinho e ver que um dos grandes passos para resolver esse problema mental da nossa tropa é dar o direito a ter uma escala digna. Isso é o que eu queria falar, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Carlinhos, BNH. Gostaria de pedir que o coronel Paulo Roberto compusesse a mesa conosco aqui, por favor. Muito obrigado, coronel. Então, como vocês já conhecem, a maneira como nós agimos durante a audiência pública, sempre procurando intercalar, passo a palavra, então, agora para o Sargento Ferreira. Bom dia a todos. Sou o Sargento Ferreira, Grupo Nato das Praças. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui. Em segundo lugar, o deputado estadual Márcio Roberto pelo convite. Gostaria de cumprimentar toda a mesa, as autoridades presentes. Vou tentar ser o mais breve possível em cima de fatos. Decreto 43538 de 3 de abril de 2012. Artigo 3º. Vou pular direto para o primeiro parágrafo. Quando o policial civil, o policial militar, bombeiro militar, o agente penitenciário estiver trabalhando sob regime de escala, só serão considerados turnos adicionais aqueles tomando-se enquanto o mês com duração de 30 dias excederem a 144 horas mensais efetivas de turnos regulares. Parágrafo 2º. Quando o policial civil, o policial militar, bombeiro militar ou agente penitenciário estiver trabalhando sob regime de expediente, só serão considerados turnos adicionais aqueles que excederem 40 horas semanais efetivas de expedientes regulares. Senhores, de 1809 a 2012, ano desse decreto, a PMED, ela aplicava a escala e a carga horária que bem lhe conviesse. em 2012 vem essa evolução. Por que evolução? Eu sou policial de 2000. Antes de 2012, não se pagava hora extra para nossos turnos adicionais. Ou seja, tinha uma eleição, eu já cansei de sair de serviço de manhã, o cara volta à noite, chega aí, que hoje tem eleição, você vai dormir na urna. e não se pagava. Onde teve evolução? Evolução que esse decreto agora paga a hora extra, mesmo sendo um rádio compulsório, o governo do Estado paga. Mas onde tem um equívoco aqui? Se paga pelo decreto tudo o que exceder 144 horas mensais, coisa que não se faz hoje. o decreto prevê um banco de horas que até hoje também não foi regulamentado. Então, isso é um equívoco de gestões passadas. Eu quero parabenizar o coronel Menezes pelo diálogo que ele tem aberto com o deputado federal, o sargento Portugal, com a LERJ, com o grupo Nata das Praças, de entender, nós já fizemos a reunião, ele entendeu isso aqui que eu expliquei a ele, que tudo que se exceder 144 horas mensais, está aqui no decreto. Esse decreto não dá margem para a interpretação, a não ser que façam outro. Mas o que está vigente é isso. Então, vamos lá, nós temos uma escala bem comum que é 24,48. Ela ultrapassa 96 horas mensais. Se a PMERG alegar que não tem efetivo e não tem, eu vou mencionar isso aqui, então, esse policial militar que trabalha 24,48, ele já tem que receber no seu contrachete 96 horas mensais de RAIS. O nosso problema não é nem tanta escala, é não pagar o que é devido. O outro problema que nós temos é o RAIS compulsório. Nós já escrevemos um projeto no gabinete do deputado estadual Marcelo Odino que eventos privados precisam ser pagos. O campeonato de futebol é um evento privado. Carnaval é um evento privado. Rock in Rio é um evento privado. A polícia quer fazer a função de todo mundo e fica difícil para a gente. O que a gente pede aqui? Nós escrevemos uma indicação legislativa 346-2021 em parceria com o gabinete do deputado estadual Marcelo Odino onde nós pedimos que cumpra-se as 144 horas mensais e RAIS compulsório é só em caso de extrema necessidade. O RAIS compulsório tem acabado com a vida do policial militar mais do que a escala. eu acabei de pegar aqui agora um policial militar na escala de 24 por 48 ele trabalha 2.880 horas ao ano fora o RAIS compulsório. O país que tem a maior carga horária do mundo segundo aqui a internet é o México 2.207 horas nós 2.880 horas e o México 2.207 horas sendo o país com a maior carga horária do mundo. Eu vou encerrar minhas falas já que tem muita gente para falar aqui deputado mas fica esse pedido que seja mais uma vez enviada a mensagem aqui dessa casa para o governador que o ideal seria que se fosse feita em lei para que não haja possibilidade de mudança que seja estabelecido 144 horas que a indicação 346 de 2021 que nós escrevemos no gabinete do deputado estadual Marcelo Dino seja levada à íntegra porque como já foi falado aqui o excesso de escala ele tem tirado a vida da polícia militar a polícia militar trabalha cansado a polícia militar está cometendo suicídio está ficando doente muito obrigado muito obrigado sargento Ferreira gostaria de agradecer a presença do coronel Milton Luiz Fernandes dos Santos que aqui representa o Tribunal Regional do Trabalho muito obrigado por vossa presença aqui entre nós passo a palavra para o tenente da Silva Newton da Silva o senhor dispõe de cinco minutos regimentais por favor doutor tenente Newton boa tarde Marcio mais uma vez agradeço pelo convite agradeço também aos colegas que fizeram contato comigo e pediram para comparecer a sua audiência pública o movimento SOS Polícia sempre foi de luta e de respeito com todas as autoridades que estão nessa mesa já tive vários contatos com o senhor Aroudo Neto sobre a questão nossa da recomposição salarial que estamos esperando a segunda e a terceira parcela do IPCA 2017 a 2021 assim como também a nossa grã dos nossos veteranos reformados e as nossas pensionistas da polícia militar e do bombeiro militar eu não poderia deixar essa oportunidade passar de comentar sobre isso e pedir desculpa também ao Márcio Galberto o deputado que na audiência pública sobre a grã eu estava enfermo e não pude vir então já minhas desculpas aí a toda mesa aí e a gente vai continuar trabalhando a questão da escala não é uma coisa nova né a gente já vem brigando há muito tempo inclusive tem um vídeo meu que está circulando nas redes sociais que em 2018 quando o governador Wilson Witzel teve uma reunião no clube municipal da Tijuca entre todos os órgãos da segurança pública todos os componentes e um pedido que eu fiz a ele que era para regulamentar a escala 24 por 72 e por consequência as demais escalas que era uma escala que só infelizmente a polícia militar está fazendo essa audiência pública para tratar disso já que o bombeiro militar é 24 por 72 polícia penal é 24 por 72 o Degas 24 por 72 todos os demais órgãos da segurança pública a escala é 24 por 72 porque só a polícia militar que está sendo penalizada com essa escala então eu acho uma penalidade né porque 24 por 48 conheço o coronel Roberto né comandante é uma luta antiga que a gente vem batalhando isso e sempre tem um argumento que não tem efetivo nunca tem efetivo faz concurso dentro da polícia militar quem acompanhou em 2014 né vários concursos para completar as UPPs né quer dizer tinha-se efetivo e a escala não se alterou inclusive os colegas que eram do interior bancavam uma escala lá de 48 por 96 bancando na segunda folga um ras compulsório essa é outra luta tem que sim regulamentar a escala temos aí um TAC um termo de ajustamento de conduta e um dos itens desse TAC tá é bom os senhores aí pesquisarem é a questão da humanização das escalas dos policiais militares tanto é que é uma audiência pública para tratar de escala que só tem polícia militar outros órgãos da segurança pública não estão questionando essa questão da escala porque será que nós somos os seres humanos muito diferentes deles eu tudo bem graças a Deus já estou na atividade trabalhei na escala de picadinho vocês sabem o que era o picadinho segunda a domingo sem folga de duas às dez todo dia e graças a Deus evoluiu isso acabou mas a escala 2448 ela se mantém e ela não é uma coisa que eu entendo tá difícil de se resolver porque várias unidades assim como vários tipos de policiamento já tem essa escala 2472 então ela tem que ser extensiva a todos aos demais porque todos são policiais militares todos são praças estão aí nessa luta a escala da patrulha a escala dos expedientes tem que ser revista de uma maneira geral não só determinados setores manter a escala 2472 aí algum povo pode falar pô vamos tirar estão a escala não se a gente está questionando aqui a humanização das escalas do serviço policial militar uma prioridade hoje é a escala e outra questão já foi falada aqui eu também não vou me alongar para não ter discurso repetido é o rádio compulsório o rádio compulsório eu entendo como grandes eventos e grandes eventos no estado que eu entendo aí como públicos é a questão eleição carnaval e réveillon os demais como já foi falado são atos privados então se discutir isso também senhor deputado o nosso Carlinho BNH ele está representando a galera a gente pede isso então meu ponto aqui que eu me comprometi a trazer para o pessoal essa questão o TAC para os senhores eu soube que tinha servidores promotores aqui do MP procuradores de justiça veio algum aqui teve algum nós temos duas procuradoras regionais do trabalho então passar essa questão desse TAC desse termo de ajustamento de conduta em relação ao governo do estado que teve a questão das melhorias nas instituições militares que a maioria infelizmente o estado insalube nós discutimos isso com a deputada Marta Rocha quando ela presidente da comissão de segurança pública e assuntos da polícia e o TAC aconteceu e está havendo evolução em relação a rancho em relação a alojamento que são solanos salubres mas a escala ainda não aconteceu e a escala que a tropa pede hoje e clama é a escala humanizada valeu boa tarde muito obrigado tenente Newton da Silva passa a palavra então para o doutor André Rios bom dia a todos vou chegar para cá para o deputado me ver mais uma vez obrigado aos nobres parlamentares por estarem se debruçando sobre esse tema é um tema recorrente a gente não tem que ficar levantando legalidade do que foi feito em 2012 é bem para lembrar 2012 através da luta dos bombeiros 2016 2018 e o tema é recorrente e o que é recorrente também é a flagrante ilegalidade do governo do estado em levar sua tropa a uma condição análoga à escravidão então é bom que se aproveite o representante no estado público do trabalho os auditores fiscais para poder ver essa questão dessa ilegalidade constante durante décadas levando ao ser humano ao seu limite físico e emocional e psiquiátrico a ponto dele explodir a própria cabeça então cada cabeça que se explodiu dentro de uma condição dessa alguém tem que se responsabilizar o governo do estado ele está em flagrante delito o tempo todo quando ele leva o seu profissional a um estágio desesperador de tirar a própria vida ou se envolver numa violência doméstica porque ele está ele está num momento dele que ele não consegue extravasar e a única a única porta de saída que às vezes ele encontra é sair da própria vida ou então descarregar em cima da esposa que está mais próxima ali ou em cima do filho eu fico grato também a participação do major PM novo major PM Leonardo Novo que é um estudioso do assunto é um cara também que eu respeito muito e que leve essa questão adiante o senhor furou a bolha daquela parte operacional e o senhor está vivendo através de números através de estudos o que a corporação faz com a nossa vida o que a corporação faz com a nossa família então não adianta a gente falar de legalidade o tempo todo aqui se o estado ele é flagrante na ilegalidade a ponto de um representante da polícia militar gestor de recursos humanos e em Brasília numa comissão de segurança pública mentir em dizer que todas as unidades respeitam o banco de horas então eu peço aqui que esta comissão se junte com a comissão de Brasília crie uma comissão mista e comece a responsabilizar de fato quem comete essa ilegalidade o que não pode ao policial militar e à família policial militar ser penalizado de uma coisa que deveria ser uma política de estado não uma política de segurança pública em bases eleitorais então vamos começar a pontuar vamos começar a responsabilizar quem de fato deve responder e eu acho que esse cenário aqui é válido para levantar a questão levantar a bola e chutar mas eu acho que tem que começar a colocar sentado também para responder legalmente a cada ilegalidade que leva o policial militar a se exceder muitas das vezes em alguma ocorrência ou então está num momento emocional tão pujante na cabeça dele que ele confunde uma arma longa com guarda-chuva ou com uma outra coisa que ele entra numa visão de túnel então vocês começam a perceber o mal que o estado está fazendo o serviço público que o estado está oferecendo e muitas das vezes o policial que senta lá ele é cometido desse erro porque ele foi colocado num ambiente que adoece ele então essa responsabilidade a gente tem que deixar de ser hipócrita agora em descarregar tudo na figura humana do policial militar então que o Ministério Público do Trabalho com os auditores do Ministério do Trabalho levem essa questão à Comissão Interamericana de Direitos Humanos porque a gente não está falando de seletista não nós estamos falando de direitos e nós não podemos também ser enquadrados dentro dos direitos humanos nós estamos fora dessa bolha de proteção então que essa bolha de proteção ela aumente e leve o policial militar leve o seu familiar para dentro dessa bolha e que essa responsabilidade essa ilegalidade que o Estado continua ele continua a manter esse status quo sabendo que tudo isso acontece e não toma nenhuma atitude nós vamos convocar 500 audiências públicas mas se não imputar responsabilidade a quem de direito aquele que mente que foi para Brasília dizendo que o Estado tem uma política de banco de ordens quando não tem quando nós não responsabilizarmos no CPF a gente vai continuar discutindo debatendo segurança pública e audiência pública e os policiais vão continuar explodindo a própria cabeça o policial vai continuar se envolvendo em uma violência doméstica sofrendo um acidente de carro explodindo na rua com a população comum ou errar quando ele é levado ao erro porque o ambiente dele contribui para a conduta que levou ele a cometer aquele erro então muito obrigado a todos desculpe por exceder a palavra mas nós temos que começar a imputar de fato a responsabilidade no CPF de todos os causadores desse mal da tropa e da sociedade que recebe esse serviço público de péssima qualidade porque o Estado é flagrante na ilegalidade quando ele conhece de todos esses sintomas e mesmo assim ele continua com essa conduta delitiva muito obrigado a todos passo a palavra então o deputado estadual Marcelo Dino bom dia senhoras bom dia senhoras eu quero primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade de como soldado da polícia militar está aqui representando a nossa corporação o nosso Estado e eu venho falando muito dessa questão da segurança mas saudar primeiro aqui ao presidente da comissão ao Carlinho BNH ao doutor Aroldo ao major novo ao coronel Paulo Roberto a Índia Armelal o BNH meu colega policial militar falei do Portugal já eu posso falar com grande propriedade porque eu sou policial militar sou soldado da polícia como forma eu falei e eu sei muito bem falar sobre essa questão da escala eu estava conversando aqui com a Índia e com o Portugal falando que eu cheguei a trabalhar 24 por 24 quer dizer é surreal sou praça de 2001 e a polícia militar sempre é a polícia que mais sofre conseguimos alguns avanços conseguimos com relação ao salário melhorou melhorou mas tem uma coisa que não tem preço nada paga é qualidade de vida e hoje se tem uma coisa que o policial não tem é qualidade de vida eu posso falar enumerar aqui vários momentos que eu passei principalmente até como deputado vou falar aqui o último quando eu vi um colega morrendo que morreu lá em Caxias no complexo da Mangueirinha e eu pude já dei esse testemunho aqui pude ver quando a sua esposa começou a beijá-lo dizendo que ele iria sair dali daquela e pude ver também o desespero dos colegas que ali estavam trabalhando do lado dele do tenente que viu quando o primeiro foi morto e aí é a pergunta que eu faço o que nós temos feito para melhorar realmente a qualidade de vida dos nossos policiais hoje pensa-se muito vamos dar o raiz vamos pagar o raiz lógico isso aí é maravilhoso mas nós temos que pensar um pouco no policial na sua família coisa que não vem acontecendo e muitas das vezes estava conversando com os coronéis nós somos cobrados os deputados seja o Portugal lá em Brasília seja a gente aqui no estado do Rio de Janeiro as pessoas falando pô vocês não fazem o que vocês não querem vocês não brigam vocês não lutam se nós pudéssemos eu tenho certeza qualquer um que está aqui atrás iria meter a caneta e fazer com que todos tivessem realmente uma escala decente que eu venho brigando desde o meu mandato passado está aqui uma indicação de 2021 número 346 que até hoje a polícia militar não me deu uma resposta até a presente data a polícia militar não me deu uma resposta fora as outras que eu já fiz então na realidade hoje o que nós queremos é sair com uma resposta daqui não tem como não tem a gente tem que sair com uma resposta daqui hoje a tropa não aguenta mais a tropa está doente e aí eu começo a falar o seguinte bombeiro militar tem efetivo para ter escala que tem não que eu queira atirar não pelo amor de Deus não é isso eu quero dar que tem exemplos de outras instituições na área de segurança pública que tem uma escala 2472 e não tem efetivo só que sempre quem vai por sacrifício é a polícia militar do estado do Rio de Janeiro o bombeiro não tem efetivo a polícia civil não tem efetivo a polícia penal não tem efetivo o Degase não tem efetivo mesmo com tudo que está ligado falam que estão ligados à educação mas para mim está ligado à segurança pública estão os dois e aí não tem efetivo eu fiz dois ofícios aqui para a polícia militar primeiro perguntando quanto aumentou o efetivo da polícia militar quando se criou o RAIS o PROEX o segurança presente quando faz o estímulo operacional quanto aumentou o efetivo porque a ligação sempre de não dar a escala é que não tem efetivo é que não tem efetivo mas o quanto aumentou o efetivo com todos esses o RAIS o PROEX que aconteceu que hoje é uma realidade esse estudo eu pedi fiz essa essa solicitação para que eu possa ter mais embasamento e entender o quanto nós aumentamos o efetivo diariamente quem ganhou foi o Estado porque na realidade quando paga o RAIS só paga o horário trabalhado essa é a grande realidade não pagar folga do policial como paga aquele que está na ativa vamos dizer assim e aí o Carlinho falou com grande propriedade a escala da RP a escala da RP ela é surreal e normalmente na segunda folga 12 horas 12 por 24 ou seja aí não tem como realmente empenhar o cara aí quando chega na 12 por 48 pega o cara na segunda folga compulsório e aí o pior acho que não tem nenhuma guarnição que prenda mais do que a RP qualquer coisa o cara tem que estar lá depondo e aí onde eu proponho foi pedido aqui pela casa já chegou até o governo o RAIS para quando o policial for depor ou então que na realidade dê a meritória por lei para ele para compensar pelo menos isso que aí você compensa pelo menos esse desgaste que o policial vai ter e aí vou fazer aqui uma conta para vocês eu trabalhei toda a minha vida praticamente 24 por 48 é surreal as pessoas falam o seguinte olha só é muito bom dois dias em casa maravilhoso quando eu entrei vou ser sério eu falei pô dois dias em casa maravilhoso é top só que eu quero falar para vocês que muitas das vezes eu cheguei a trabalhar 30 horas 30 horas coronéis necessidade de serviço eu era o coringa do quartel aí o que que acontecia bota o Ribeiro aí a RP que eu pegava largava eu pegava 8 horas a RP 10 horas ocorrência e aí eu pergunto como é que esse cara está mentalmente aí vamos lá 24 por 48 por mês é de 10 a 11 serviços isso dá vou tirar 11 vou botar 10 240 horas multiplicado por 11 que agora agora o policial tira férias de forma compulsória e eu me lembro muito bem que eu estava com 4 férias acumuladas que nós podíamos contar em dobro e fui falar com o coronel o coronel falou assim você trabalha onde? trabalha em tal lugar coronel necessidade de serviço não vai tirar férias são arbitrariedades que existem muitas das vezes com muito respeito aos coronéis de alguns coronéis que querem fazer que hoje já não cabe mais isso graças a Deus é uma evolução e por isso nós estamos reunidos aqui para evoluir mais e trazer qualidade para esses policiais o maior problema que existe no estado de janeiro chama-se segurança pública para você ir para a saúde você precisa de segurança para o lazer para a educação e tantas outras coisas mas voltando aqui ao raciocínio em 11 meses dá 2.640 horas trabalhado fora o rastro compulsório aí você vai ver quantos rastro esse cara vai tirar essa é a pergunta quantos compulsórios esse cara vai tirar e aí você vai ver aqui nós trabalhamos a mais do que um civil 880 horas por ano que dá 6 meses a mais do que outra pessoa sei somos militares entendo mas nós somos seres humanos nós precisamos na realidade ter qualidade de vida então isso precisa acontecer nós precisamos dar uma escala decente principalmente para a RP que é a que mais sofre que mais apanha vai para o PB aí tem ocorrência sai do PB e aí esse cara vai depor na folga esse cara e aí o juiz ainda fala assim hoje não vai voltar outro dia e parece todos os policiais sabem disso parece que eles escolhem quando você está na folga parece uma coisa escolhe quando ele está na folga eu me lembro eu nunca fui depor em serviço só na folga parece que eles escolhem mas amém então hoje disse que vai se dar uma escala uma escala melhor mas eu quero que a polícia militar saia daqui com compromisso com a gente um compromisso nós não podemos ter pegadinha não isso nós não vamos admitir pegadinha para mais uma vez falar que está dando e massacrar os nossos policiais estão falando que vai dar uma escala de 12,48 ótimo 12,24 12,72 mas sem empenhar nossos policiais na segunda folga porque você está mais uma vez massacrando nossos policiais nós estamos mais uma vez levando nossos policiais para o chicote e a nossa tropa não aguenta mais a tropa está cansada então isso é um dos compromissos que eu gostaria coronel Paulo que nós saíssemos daqui com esse compromisso vai dar escala maravilhoso mas que não coloque uma pegadinha no meio do caminho foi pedido 45 dias de prorrogação para que se dê realmente saiu no BOL 125 de 25 de agosto página 74 eu espero que com esses 45 dias foi pedido realmente a gente possa fazer uma nova audiência ou audiência ou falarmos sobre isso com uma posição realmente para que os policiais possam ter uma escala decente e sem pegadinha hoje eu sei o coronel ontem me ligou falando o coronel Menezes onde eu quero agradecer o coronel Menezes falando que hoje não estaria presente eu fiz até um vídeo gostaria muito que ele estivesse presente mas nós entendemos que infelizmente tudo recai sobre a polícia militar o governo federal não vem fazendo o trabalho dele isso é a grande realidade o Rio de Janeiro não produz armas não produz quantidade de droga suficiente como se vende e tudo se recai na polícia militar e ainda vem os prefeitos ainda abrindo mão da sua posição que está aí que eles têm que assumir esse papel e não assumem e recai tudo sobre o governo do estado essa é a grande realidade e de forma especial recai tudo sobre a polícia militar você vê aí o que aconteceu lá na cidade alta uma vergonha e aí ainda sai lá a manchete a PM por causa da incursão do PM morrem três pessoas a culpa é da PM se a PM vai lá e luta é a culpa da PM se não faz a PM é omissa aí a gente tem que entender na realidade o que nós queremos e a nossa polícia é a melhor polícia do mundo eu não tenho dúvida do que eu estou falando é a melhor polícia do mundo não tem polícia melhor do que essa pega aí a SWAT os cortes para o que você quiser dá um 762 na mão dele dá uma viatura que tem e fala assim incursiona aqui ele vai falar não vim aqui me suicidar não mas a nossa polícia vai e resolve e uma coisa que eu quero chamar atenção quando Portugal me chamou para uma audiência pública lá em Brasília para nós falarmos sobre a questão da segurança pública do estado do Rio de Janeiro se esse Portugal vai lembrar eu falei não tinha vários deputados eu quero só chamar atenção dos senhores uma coisa nós não temos que falar de Rio de Janeiro nós temos que falar do Brasil o seu estado é o meu no passado e o meu de vocês no futuro infelizmente hoje a nossa polícia seja militar civil penal ou seja de gás nós estamos chugando um gelo chugando um gelo porque infelizmente as leis são brandas e hoje o que nós estamos vendo aí os policiais que não estão totalmente estimulados com medo muito bem falou o BNH aqui nossos policiais tem medo hoje de agir porque ele olha para a família dele e fala assim será que vale a pena eu vou ter apoio do judiciário do executivo do legislativo da sociedade da imprensa esse hoje é o pensamento do policial o tiro do vagabundo ele não está nem aí o nosso tiro é um tiro legal e aí o policial fica com medo como eu escuto muitas das vezes o policial falar eu poderia até agir mas cara imagine só se eu der um tiro e errar o que vai ser da minha vida então hoje nós estamos discutindo na realidade a vida de pessoas de seres humanos de heróis que não tem capa mas heróis que choram que tem família que tem sentimento então hoje eu faço esse apelo ao coronel o Paulo que está representando aqui a polícia militar aos demais coronéis ao coronel Milton que está aqui representando a coordenadoria de apoio externo do TRT nós está aqui 100 reais desde que eu entrei na polícia militar 2001 do auxílio transporte reparação nós não recebemos e aí vou bater numa técnica que eu bato constantemente que nós somos colônias colônia de Brasília onde nós mandamos 409 bilhões mandamos 409 bilhões para Brasília de impostos federais e voltou para a gente acho que 38.9 bilhões que é 8% que volta para a gente ainda estamos no regime de recuperação fiscal aí o Ferreira me mostrou aqui uma lei 13.968 de dezembro de 1988 que fala do efetivo que deveria ser de 60 mil 471 iria melhorar bem mas aí mete um regime de recuperação fiscal Brasília mete um regime de recuperação fiscal porque nós temos uma dívida com eles lá é um absurdo isso é um cúmulo do absurdo e aí a nossa tropa hoje que está pagando por isso falaram muito menos Brasília e mais estados e municípios cadê? fala para mim somos colônia como o Brasil foi muito tempo de Portugal e nós estamos sendo de Brasília mandamos dinheiro nós vamos ajudar nossos irmãos? vamos aquele que não tem arrecadação mas primeiro nós temos que guardar o nosso Rio de Janeiro então a gente tem que bater Portugal já falou muito essa questão lá em Brasília já vi então nós precisamos ter união dos demais deputados as leis tem que ser mais severas os vagabundos estão perdendo medo guardem o que eu vou falar para vocês eu venho falando isso constantemente na tribuna falávamos muito de comunidade hoje nós estamos falando de Copacabana de Barra de Leblon de Ipanema essa é a grande realidade aí você vai ver o policial fazer uma abordagem lá em Ipanema aí querem arrebentar o policial parabenizar o governador parabenizar o nosso secretário que prontamente quando liguei falou negativo negativo o maior problema ali em Ipanema e Copacabana é o que? são os menores porque eles sabem como eles vão fazer subterfúgio e é isso que a nossa tropa precisa é de apoio para poder atuar uma coisa que eu falo sempre só deixar a polícia do estado do Rio de Janeiro trabalhar que eles resolvem rápido agora vamos parar com sensacionalismo vamos parar de vender matéria sempre usando nossos policiais como cortina de fumaça e como Cristo para poder arrebentar então é hora nobres oficiais de rever essa questão levar eu tenho acho que hoje provavelmente tem uma reunião com o governador mais uma vez vou estar conversando quando ele levando para ele essa questão tão importante salário é bom mas qualidade de vida é muito importante e precisamos mais do que nunca dar esses heróis verdadeiros heróis seja o bombeiro seja a polícia militar seja o DGAS polícia penal mas hoje nós estamos discutindo a questão realmente da escala da única corporação que não tem uma escala decente que é a polícia militar e sempre lutei por isso e hoje como deputado uma honra estamos brilhando com todos esses guerreiros aqui para que possamos sim fazer a diferença e tenho certeza que o governador já falou isso comigo como também ontem o coronel Menezes falou que nós vamos sim se Deus quiser dar mas eu peço escala sem uma pegadinha obrigado bom dia a todos muito obrigado deputado Marcelo Dino passo a palavra então para doutora Cíntia Maria Simões Lopes procuradora regional do trabalho bom dia deputado Márcio Gualberto gostaria de na sua pessoa cumprimentar todos os integrantes da mesa e todos os presentes enfim e dizer que no Ministério Público do trabalho estou aqui com a minha amiga Samira Torrichat que nós estamos muito felizes por essa oportunidade de tratar de temas tão relevantes tão sensíveis à corporação de segurança pública da polícia militar dizer que a questão não é o trabalho que adoece mas as condições nas quais eles são prestados o trabalho é prestado e por conta disso por que o Ministério Público do Trabalho é muito importante estar aqui porque a questão da escala com períodos de descanso é um aspecto fundamental para a manutenção da saúde física e mental de todos os profissionais isso em todas as profissões igualmente e com um ênfase bastante forte na questão da polícia militar exatamente pelos pontos que todos os aqui presentes que me antecederam falaram da questão da própria do trabalho executado pelos senhores que os senhores não têm tempo a hora que são chamados têm que cumprir então assim essa dificuldade de haver um momento de estar com a família de estar com essa desconexão isso é um aspecto fundamental para a manutenção da saúde mental de todos sem o que não existe não há como falar sobre eficiência porque é natural que o ser humano cansando ele não tem como executar qualquer atividade de uma forma que seria o ideal nesse contexto só chamando a atenção que esse termo de ajustamento de conduta que foi mencionado anteriormente não foi firmado com o Ministério Público do Trabalho então esse aspecto não vamos falar a respeito porque não foi conosco mas dizer que em 2019 o Ministério Público do Trabalho foi procurado pelo Observatório de Saúde do Estado de Janeiro trazendo um assunto bastante delicado dado o número de depressão e suicídio que vinha cometendo os profissionais da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro a partir desse momento nós nos unimos para buscar entender o que é que fazia com que esses profissionais sofressem tanto relacionado a ele e levasse a essa situação a partir daí nós tivemos um contato com todas as corporações de segurança pública nos apresentando em nome do Ministério Público do Trabalho e dizendo que naquele momento nós não estávamos atuando como órgãos de fiscalização e tampouco de investigação o MPT nesse momento ele se despe desse caráter para vestir um outro atribuído por lei que é necessariamente o papel de articulador social para que? para uma construção de políticas públicas com as corporações para que? para buscar a questão da ampliação da rede de atendimento política de prevenção e entender um outro projeto voltado também à questão da qualidade de vida do trabalho e valorização dos profissionais de segurança pública seja interna e pela sociedade exatamente como muitos falaram aqui para trazer esse olhar da importância que é o profissional de segurança pública hoje o Ministério do Trabalho já tem termo de cooperação firmado com a CEAP com o DGASE com a Polícia Civil e a Guarda Municipal nos procurou num evento pedindo para entrar hoje está sendo discutido já tratado elaborado com a Polícia Militar essa possibilidade de firmar um termo de cooperação no sentido de desenvolver essas políticas de prevenção mas não é o Ministério Público que vai desenvolver nós apenas articulamos a instituições parceiras como a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro que vem com um diagnóstico de penosidade e a partir daí com proposições de estratégias de intervenção para que minimizar esse sofrimento que os profissionais estão passando evidentemente que nós estamos tratando ainda do efeito a causa é que é o principal e a questão da escala efetivamente entra com um processo de sofrimento também entra nesse aspecto como aspecto de prevenção o Instituto de Pesquisa de Prevenção Instituto de Recídio com o programa Segurança que Previne com várias situações vários produtos deles e que dizem respeito por exemplo como oficinas de autocuidado gestão humanizada mitos e heróis com várias questões relacionadas à prevenção sempre lembrando que é os protagonistas são sempre os integrantes das corporações de segurança pública o Ministério Público do Trabalho não faz absolutamente nada nada sem que as corporações estejam efetivamente envolvidas e nesse sentido de ampliação também foi firmado um termo de cooperação com o Hospital São Francisco da Providência em Deus na Tijuca para atendimento da parte de psicologia psiquiatria psiquiatria 24 horas emergência de use inclusive a pedido de várias corporações signatárias foi estendido também a dependentes e aos reformados e já aposentados dado o índice então assim existe um cenário que é propício para o adoecimento e eu acho que o ponto principal nós estamos trabalhando nisso sempre juntas é o que é que é o que pode ser feito em construção com todo o corpo das corporações signatárias a desenvolver essa política porque no Ministério Público não vai ficar a vida inteira isso não é o papel nosso de acompanhar mas que deixe dentro das corporações essa formatação essa semente porque existe muita gente capacitadíssima dentro das corporações existem trabalhos belíssimos a serem feitos e são feitos então assim é importante utilizar a capacidade de trabalho de tantos profissionais competentíssimos que tem e que nós estamos investindo conversando e dando a eles esse suporte que é importante o gestor é fundamental sem gestor nada acontece então esse olhar de cuidado para a corporação faz toda a diferença e se sentem acolhidos e esse trabalho que a gente faz também estamos investindo agora na questão da qualidade de vida no trabalho através de uma parceria com a FAEPOL para tratar sobre esse aspecto que envolve também questões financeiras a questão da valorização do profissional pelo olhar da sociedade é importante isso traz um sentimento de satisfação e aí dá para entrar em casa e dizer nossa eu tenho muito orgulho do meu pai e mudar essa visão que na verdade a sociedade tem de profissionais que os senhores dão a vida dão a vida e tem que ser entendido também que são profissionais são trabalhadores e detentores de todos os direitos independentemente do regime jurídico a que estão submetidos muito obrigada passa a palavra então para a doutora Samira obrigada bom dia a todos agradeço o convite aqui de estar nessa importante audiência pública e agradeço em nome da pessoa do deputado Márcio Galberto como a Cíntia mencionou esse trabalho que a gente tem desenvolvido em parceria com as corporações e o coronel Menises já sinalizou publicamente que vai também aderir a essa parceria para a gente poder trabalhar a implementação desse programa de assistência ampla integrada à saúde mental dos agentes de segurança pública do estado do Rio de Janeiro esse programa ele tem como objetivo a ampliação da rede de atendimento dos profissionais em questão de psicologia e psiquiatria a parte de prevenção qualidade de vida valorização profissional é um projeto bastante amplo mas que ele valida tudo o que foi dito aqui nessa audiência pública porque essa experiência que tem sido concretizada está demonstrando para nós Ministério Público do Trabalho e para as corporações que a tropa está realmente adoecida o nível de suicídio de tentativas de suicídio suicídio de depressão de ansiedade é cada vez maior principalmente no Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro é um dos líderes das notificações de mortes autoprovocadas junto com São Paulo o Ceará então esse trabalho está validando tudo o que vocês estão dizendo aqui e que as escalas de serviços são de fato uma das causas desse adoecimento e aí é interessante ouvindo vocês aqui na escala de 24 por 48 a justiça do trabalho não valida essa escala para trabalhador seletista da iniciativa privada como validar essa escala para trabalhadores da segurança pública que são submetidos a condições muito mais estressantes então assim se há anos a gente a justiça do trabalho e as autoridades relacionadas a justiça do trabalho não validam esse tipo de escala é inquestionável não tem como negar que a polícia militar não pode ser submetida a uma escala nessa natureza porque não viabiliza o descanso e todo mundo é notório que o descanso é essencial para você amenizar o estresse mas também viabiliza uma das coisas que a gente tem percebido nesse projeto que é o fator de proteção do contato familiar da sensação de pertencimento a uma coletividade que isso só é feito com descanso no lazer então assim o nível de adoecimento que a falta de contato com a família a falta de contato com amigos a falta de contato com colegas de trabalho em situações outras que não sejam trabalho isso aí é assim a gente pode validar a importância disso ser transformado para que a gente possa mitigar esse nível de sofrimento psíquico que está assolando a categoria então e a gente gostaria de destacar também que a cadeia de sofrimento que quando um policial se mata quantas pessoas não morrem por dentro junto com aquele policial que se matou são famílias são colegas de trabalho são amigos é uma cadeia de sofrimento absurda então assim o Estado precisa olhar para isso e precisa é lógico que esse programa nosso aqui está sendo desenvolvido em parceria com as corporações mas ainda precisa ser implementado como política pública com investimento público porque as ações que têm sido feitas até então são com recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho com todo o controle do nosso Conselho Superior a partir da identificação de um problema e da identificação que era tão urgente que a gente precisava de rápido e aí agir como articulador social buscando a sociedade civil buscando parcerias na sociedade civil como a Cíntia mencionou mas a gente precisa que isso tenha uma continuidade e aí eu peço o olhar de vocês do legislativo e do executivo para a importância de a gente transformar esse projeto que como a Cíntia falou a gente não quer ser protagonista de nada a gente quer trabalhar em parceria trabalhar em conjunto para que a gente possa implementar isso como política pública e o Estado do Rio de Janeiro está sendo pioneiro nessa ação e isso depois ser replicado se Deus quiser em outros estados também então agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre esse trabalho obrigado muito obrigado duas intervenções muito importantes muito obrigado muito obrigado mesmo passo a palavra então para a deputada Índia bom dia para todos os presentes eu vou pegar uma fala que o deputado Marcelo Dino falou que o vagabundo ele não está perdendo o medo o vagabundo ele já perdeu o medo há muito tempo e a segurança pública se faz com todas as forças de segurança todas todos a gente de segurança pública só que aqui o assunto é a polícia militar e como eu sempre falo o front é a polícia militar tanto é que meu primeiro projeto de lei onde metade da LERJ quase pediu para participar é o programa Prajás que é o programa de prestação gratuita de assistência jurídica dos agentes de segurança pública pensando na polícia militar que é o maior número que responde hoje que são excluídos da polícia por não ter um advogado bom tem medo de fazer o seu trabalho porque vão responder e vão perder e vão ser excluídos então aqui nessa casa a gente trabalha para todos assunto polícia militar vamos continuar só quero deixar uma coisa bem clara Valentim falou sobre a questão do RAIS ser diferente para determinados quando o decreto é feito não é feito pelo ALERJ entrei com uma indicação do governador para que o RAIS seja fundindo B e C e todos recebam o que merece porque aqui meu marido é polícia penal o Gualberto é polícia civil mas ninguém quer que ninguém receba mais que ninguém ninguém seja tratado diferente infelizmente a gente tem um decreto que foi feito num ano de bulhunfas que a gente se tivesse a caneta já teria modificado há muito tempo aí também foi dito a respeito do quando vai de testemunha que o Marcelo até falou tem uma indicação minha aqui falando que eles tem que receber o RAIS quando eles vão quando autores da prisão ou apreensão então aqui tudo a gente faz indicação e faz lei o Gualberto tem um monte Marcelo Dino tem um monte eu tenho um monte mais para a polícia militar porque vocês são maioria e são nosso front então a gente se preocupa com todos só que a questão realmente do psicológico do policial militar só tem uma palavra vocês me desculpem até aqui a todos tá foda suicídio toda hora casamento acabando espancamento em casa ainda então você tá falando que o cara tá espancando a mulher por conta não não quando tem um mau caráter tem mas tu imagina um cara tomar bala todo dia não pode trabalhar não tem uma escala que deve não tem um salário merecido não tem porra glória que tem que ter cara ele vai explodir alguma hora e geralmente explode com quem tá perto dele não é quem tá longe não a gente teve um caso de policiais que tiveram que responder porque teve um bando de vagabundo lá que deterioraram um carro né acabaram com o carro os caras cruzaram o braço porque se se mete e responde se dá uma porrada no vagabundo responde então tá difícil cara então vocês podem eu não vou me alongar porque todo mundo já falou aqui vocês podem ter certeza que essa casa trabalha para todos e coronéis todos presentes que são responsáveis a gente falou com o Menezes o Menezes tá só seis meses no cargo abraçou foi o primeiro que abraçou realmente falou que está em andamento que é uma coisa que eles querem fazer sim que vocês né no caso querem fazer e eu quero acreditar nisso porque assim ninguém aqui tá batendo ninguém quer inimigo de vocês e não queiram fazer inimigos não queiram ter deputado Portugal como inimigo Márcio Galberto como inimigo Carlinhos BNH como inimigo eu e nós estamos aqui para somar e até então todas as audiências têm sido amigas se a gente não sair daqui hoje com uma resposta cara o pau vai cantar porque não tem mais como levar pra frente não tem como mais cruzar os braços eles estão pedindo socorro vocês não escutam o que a gente escuta e olha que eu não sou da tropa quem é da tropa ligado diretamente escuta muito mais que eu eu não tenho mais psicológico pra viver o que eles estão vivendo então eu vou pedir um favor aqui se coloquem no lugar de todos que são praça de todos que estão na rua de todos que estão botando a sua vida em risco por pessoas que não conhecem porque é isso que eles estão fazendo e quando eu falo aqui que não é pra fazer política eu não tô de hipocrisia não porque a gente tá mexendo com vidas e não é só a vida do policial não gente é a minha vida a sua vida a vida dos seus filhos que estão na rua que se eles deixam de trabalho eles cruzam o braço acabou a segurança do Rio de Janeiro vocês estão entendendo aqui acabou já não é mais questão de política é questão de vida ah vocês estão falando só porque chegou na zona sul não meu irmão eu tô falando porque eu cheguei agora aqui no plenário né esse ano só mas o Márcio já tá desde do 2000 entrou em 2018 né Márcio a luta já é antiga só que agora a gente reuniu é a primeira vez que uma comissão de segurança tendo como presidente Márcio Gouberto consegue fazer tanta evolução na segurança pública e aqui não tem ego aqui não tem vaidade por isso que a gente luta por todos então por favor escutem o apelo porque se a segurança cair a polícia militar cair o Rio de Janeiro já tá indo pro buraco por conta do nosso governo federal que é a favor de vagabundo se a gente não abraçar essa tropa não vai ter mais o que fazer vamos ser reféns das nossas próprias casas e acabou entrega o Rio de Janeiro e fica em casa porque as barricadas estão na rua já então vamos fazer o favor todo mundo aqui segurança se faz com todos então vou pedir um favor para todos não briguem com seus amigos polícia seja eles de qualquer área a polícia tá aqui pra somar eu tô aqui pra somar Márcio Gouberto tá aqui pra somar sargento portugal tá aqui carlinhos bnh todos porque o vagabundo quando ele vê que você é polícia ele não quer saber de qual área você é ele vai te matar então se um tem uma carga horária melhor não vamos reclamar não vamos lutar pra que vocês também tenham se um tem um salário melhor vamos lutar pra que vocês tenham eu consegui adicionar a polícia penal no RAIS vocês acham que eu fiquei feliz porque eles estão recebendo mais já entrei com a edicação pra que todo mundo receba igual só que eu não tenho poder eu não tenho poder a edicação faz a lei é feita o nosso prajás que foi assistência jurídica pra ajudar todos vocês foi vetado ainda não voltou pra casa pra ser votado de novo porra não é todo mundo tem 5, 10 mil pra tirar um advogado de casa porque você atirou no vagabundo mas pra hoje pros direitos humanos o policial tem que esperar ser alvejado pra responder que porra é essa tá errado o policial ele tem que defender a sua vida a sua casa se o vagabundo tocou na cintura de gracinha vai tomar se o cara falou pra levantar os braços é pra levantar os braços e é isso acabou então por favor desculpa por favor pensem nisso cara com todo o carinho que eu tenho pela polícia militar vamos continuar andando de mão dadas vamos lutar pelos nossos guerreiros vamos lutar pelos caras que trabalham no time de vocês é isso Márcio desculpa foi mal é isso obrigado muito obrigado muito obrigado índia passo a palavra então para o coronel Paulo Roberto bom dia a todos eu sou diretor geral de pessoal da corporação e dentre as várias palavras que foram mencionadas aqui foi dito que a gente tem que trabalhar com a verdade não é isso e eu sempre trabalhei assim não poderia ser diferente então qual é a realidade de hoje com relação a escala primeiramente o secretário de polícia militar coronel manises quer ponto ele quer que se verifique ele criou uma comissão eu faço parte dessa comissão está fazendo estudo para viabilizar essa mudança de escala e isso vai ser feito qual vai ser a escala a comissão está estudando uma forma de melhorar de dar mais tempo de folga para o policial militar mas não não pode ser uma canetada não pode simplesmente hoje pegar uma escala vou dar um exemplo bem básico para que todos possam entender com números tivermos hoje uma escala de 24 por 48 por exemplo do policial que está no serviço externo essa escala 24 por 48 vamos colocar aqui 12 policiais no número de 12 policiais você tem três alas cada ala com quatro policiais uma ala está trabalhando dois estão folgando quando essa escala vira 24 por 72 você criou mais uma ala então em vez de quatro policiais por dia eu passo a ter três policiais por dia em 12 é menos um policial em 12 mil são menos mil policiais na rua por dia então não é simples agora é fato a gente está chegando perto é recuperação de efetivo é readequação de certos serviços na polícia militar a gente vai chegar lá eu não criei algo de espanto para dizer que é impossível não é possível o comandante já determinou está bem próximo a gente já criou a comissão por isso nós nos reunimos com o pessoal da primeira sessão do Estado Maior que é que lida com a distribuição de efetivos na corporação com todos os comandantes de CPA comandantes de A que trouxeram suas demandas dos seus comandantes que serviços podem ser abatidos serviços que às vezes hoje em dia se tornou desnecessário e a gente vai buscando policiais atividade fim às vezes uma atividade meio tem policial que é apto a e de alguma forma a gente consegue fazer essa reengenharia que é o tema que a gente está utilizando o mais importante o secretário de Polícia Militar quer ele sentou e falou eu quero que seja feito isso então faremos estamos estudando só que não é uma escala só a Polícia Militar tem muitas escalas tanto externas quanto internas sabemos que a questão mais sensível é a RP a gente sabe disso a gente tem conversado a gente conversa os deputados às vezes ligam para a gente a gente conversa bate-papo é uma demanda que nós também entendemos assim está próximo então essa é a realidade o mais importante como eu vou frisar mais uma vez o comandante quer Roberto vamos sentar aqui cria a comissão conversa com todo mundo chama as pessoas que podem ajudar e de alguma forma a gente vai o comandante vai vai levar isso ao governador porque na realidade eu acho que houve uma conversa mas efetivamente a apresentação do trabalho final ainda não foi feita mas já está bem próxima a publicação no boletim recente inclusive que há mencionado isso que a comissão criada pelo nosso secretário ele deu mais uns dias para a gente poder finalizar apresentar tecnicamente porque ele tem muita responsabilidade a gente não pode virar uma escala e a gente perder isso no policiamento externo na falta de efetivo para a população não sofrer e nós somos a população quando eu estou de folga quando eu estou na minha casa quando eu estou com a minha família eu sou a população também a gente precisa da polícia militar ali atuando e vai continuar tenho certeza que do jeito que o trabalho está sendo feito vai ser suprido naturalmente vai dar para ajudar os policiais e sem perder a questão da excelência do trabalho da PM a gente não pode isso é responsabilidade não simplesmente pode virar a escala a partir de amanhã a escala é outra não calma qual é o reflexo qual o impacto disso mas vai ser feito o comandante já nos demandou dessa forma então isso que eu tenho para falar para os senhores aqui qualquer pergunta que possa ser feita também eu estou aqui para responder está bom agora o mais interessante é isso a demanda vai ser obviamente que são muitas escalas todas as escalas da polícia vão mudar não sei não é não é algumas precisam ser mudadas não a gente tem alguma escala de 24 para 72 uma escala são assim mas aí o nosso GAT por exemplo o nosso GAT trabalha no 2472 mas todo mundo sabe que o GAT também trabalha às vezes numa segunda folga então a gente está tentando readequar tudo isso e vai ser feito eu acho que o resultado final pode não ser o resultado que todo mundo imagina que seja assim algo absurdo botar um policial 2496 não é uma coisa que já foge de uma realidade mas faz mas tem gente que quer isso que é o policial trabalhando um dia folgando quatro calma então a gente está estudando é normal não vai agradar todo mundo não mas volto a dizer a sensibilidade com essa questão das ERPs a gente está vendo com carinho qual vai ser a escala não sei ainda isso vai ser apresentado ao comandante o nosso secretário vai decidir o que ele vai vai entender que é a melhor forma e assim levar o governador e aí é o trabalho dele meu trabalho é só dentro da comissão de conversar e apresentar aquilo que a gente entendeu que é o possível o possível perto do ideal se a gente conseguir aliar alguma coisa parecida com esse equilíbrio é o que a gente vai fazer qual é o efetivo diário que é empregado no policiamento e puxando até a pergunta repete qual é o efetivo empregado diariamente no policiamento qual é aí puxando a pergunta do Marcelo não sei se o senhor vai ter esses números qual é o efetivo de projeto de RAIS de segurança presente que são empenhados diariamente aí eu teria que falar para essa questão específica do RAIS e projeto de segurança com o coordenador do CEPROES ele que tem esses números exatos para não ser eleviando aqui eu poderia até fazer uma estimativa mas como são números que precisam ser mais próximos da realidade ele teria que estar presente aqui ele não foi convidado agora o nosso efetivo hoje da polícia militar gerindo de 46 mil homens obviamente que estão distribuídos nas escalas e aí que entra essa questão de a gente tomar muito cuidado quando a gente divide um efetivo que normalmente ele está quebrado em três e você cria uma ala nova é lógico que eu estou generalizando entre as escalas da polícia são 24 e 48 mas eu usei só para exemplificar então quando a gente tem essa quebra de colocar mais uma ala você carece de mais policiais o governador já sinalizou um novo concurso da polícia militar para 4 mil homens que vai ajudar bastante porque a gente tem uma perda também mensal e anual muito grande para tentar equilibrar isso porque não adianta a gente colocar essa escala em prática e nosso efetivo for se esvaindo então vai dificultar na questão do policiamento mas como já tem esse concurso em vista a coisa vai se equilibrar eu acho que a gente vai chegar a algo que vai ser satisfatório na ideia da o comandante nos deu mais 40 dias para fechar e essa publicação de semana passada acredito que mais um mês a comissão esteja apresentando ao secretário de polícia militar a definição do que a gente entende que e aí ele vai submeter a análise dele ele vai 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 tomar as providências que ele acha que são necessárias aí entra na parte dele que já não é minha área é isso que eu falei ele quer então assim o maior conforto é esse então eu não estaria falando isso aqui se não fosse verdade então a gente trabalha com a sinceridade ele quer ele estabeleceu tanto que ele estabeleceu essa comissão e não foi agora a comissão está estabelecida já há algum tempo só que a gente teve que tratar com todos os policiais os comandos de policiamento de todo o Rio de Janeiro inclusive do interior então teve que fazer várias reuniões conversar com inclusive para informação de senhores os brigadas das unidades para quem não sabe são os policiais hoje mais antigos de P1 praças trouxemos para a comissão também para que os praças fossem ouvidos também essa comissão está publicada em boletim da PM para quem tiver curiosidade de verificar que lá tem nossos policiais aí em nossas praças representando não só as praças mas a expertise que eles têm de muito tempo ali na P1 que é a querida com o efetivo da polícia opinando dando ideia muitas coisas a gente entendeu que eles têm expertise e trouxemos também para a nossa comissão para o entendimento da gente ótimo muito obrigado Portugal fazer uma pergunta coronel com o máximo de respeito ao senhor é um tempo atrás aconteceu uma coisa muito grave e nós estávamos aqui caminhando sargento André Rios Valentim tenente da Silva todo mundo aqui sargento Ferreira nós levantamos uma pauta muito importante quando a gente estava discutindo sobre a nossa reforma que vem da 3954 virou 9537 e a não participação do coletivo para poder ajudar a construir até porque ninguém falava em grã a gente falava em grete recomposição a gente estava falando sobre tudo naquele momento e eu tive a oportunidade nem candidato era nem pensava disputar a eleição de levantar uma folha em branco e falar que o que tinha sido escrito não me representava com o poder agora que me foi confiado através de um mandato eu já pedi algumas vezes ao coronel Menezes para participar desse grupo do grupo de comissão dessa comissão que foi criada sobre escala eu queria que o senhor hoje aqui como representante do secretário coronel Menezes incluísse todos os parlamentares dessa mesa nessa reunião aí com o senhor sabe por causa de que porque além daqueles que estão participando aos olhos de quem vai legislar a nossa participação é fundamental porque a gente não tem mais tempo para errar o que o senhor pode entender como é certo a maioria pode entender como é errado não estou falando que o senhor está errando até porque eu gostei do que eu ouvi que está sendo feito mas muito me desanima quando você vê a publicação do balde sexta-feira pedindo mais 45 dias isso na cabeça de quem está nos acompanhando agora como o senhor mencionou um novo concurso público o cara já começa a imaginar daqui a um ano isso vai sair do papel e eu acho que às vezes a gente tem que ter a humildade de reconhecer que o estudo que foi feito pelo grupo Nata das Praças foi um estudo perfeito sobre escala talvez a corporação eu não quero acreditar que por ego ela faça algo parecido a não ser o idêntico daquele ali porque o que vocês vão apresentar vai ser o que a gente escreveu 12 por 48 12 por 24 barra 12 por 72 quem trabalha na escala é a quartelada 24 por 72 então lá na frente vocês vão falar no papel o seguinte nós pensamos nisso aqui e por que a gente não pode falar de forma bem humilde que um grupo composto por mais de 50 mil praças ajudou a escrever isso quando é que nós vamos ser lembrados também como autores da nossa história eu quero participar da minha história eu já entrei para a história como um praça eleito mas agora eu quero mostrar para aqueles que confiaram em mim que esse praça aqui junto com um outro praça uma esposa de um policial penal um policial civil um policial militar também contribuiu eu acho que está na hora da nossa instituição abrir a porta para o legislativo antes que aconteça o pior porque o que vocês apresentaram a gente não concordar a gente vai fazer o que? quem garante que o melhor estudo é o de vocês? eu garanto que o nosso foi colocado em prática nos grupos e ouviram todo mundo e a gente pediu quem está satisfeito com isso quem não está aquilo ali a gente ouviu da doutora foi a doutora? Cíntia Cíntia não a doutora Samira Samira que a gente já era parceria dessa reunião aqui hoje abolindo a 2448 então acho que como representante do coronavírus você já tem que falar o seguinte 24 por 48 independente da gente acabar o estudo ela tem que acabar porque o próprio Ministério Público do Trabalho falou que tem que acabar que é desumana sabe isso não é um lado contra o outro mas a gente não consegue apertar uma pause e falar o seguinte vamos esperar um próximo concurso vamos esperar 45 dias vamos esperar que ó hoje você não se mata não se mata daqui a 45 dias porque a insatisfação que vai sair dessa audiência pública aqui hoje vai ser muito grande vai ser muito grande mas eu queria um compromisso por parte do senhor falar a pergunta que eu faço a 24 por 48 vai continuar mesmo com a opinião do Ministério Público que ela tem que acabar? A decisão da comissão ela vai ser informada ao comandante geral eu fui delegado para isso então então hoje todo mundo que está acompanhando saibam que vocês vão continuar sofrendo na 24 por 48 não foi o que eu disse não não mas se o senhor não vai acabar com ela agora? não foi o que eu disse então vamos continuar com ela não eu disse que o que for decidido pela comissão vai ser apresentada a quem me delegou isso ao comandante geral perfeito então eu ainda sigo militarismo o meu comandante me demandou eu vou fazer um trabalho a comissão fez um trabalho vamos apresentar a ele e a partir da apresentação a ele aí ele vai entender o que ele vai fazer se ele vai informar os deputados se ele vai informar o governador e outra coisa eu não tive acesso a nenhum trabalho na data dos praças eu nunca vi nenhum trabalho na data dos praças nenhum trabalho estou sendo verdadeiro eu falo isso pela questão de profissional quem me conhece na polícia sabe que eu não fico jogando conversa fora eu nunca vi o trabalho pode ser que alguma coisa seja aconteça de coincidir pode ser até porque as escalas não tem mil possibilidades de escala a gente tem duas três possibilidades de escala o que é 2448 pode virar 2472 e se a data dos praças colocou num trabalho que era 2472 ninguém está usurpando tanto que eu não cheguei aqui nem falei que eu era o presidente da comissão então estou falando para o senhor o presidente da comissão sou eu eu falo que tem uma comissão estabelecida eu não quero honras não quero louros eu quero simplesmente ajudar de forma que a gente faça ali tanto que eu acabei de dizer a gente colocou praças para ajudarem a gente provavelmente até algumas coisas já foram faladas aí da comissão mas a gente tentou fechar o máximo possível porque eu fui demandado pelo comandante-geral o comandante-geral me determinou a gente está fazendo estudo aí ah mas se os senhores não se agradarem da escala mas o que eu estou fazendo é um trabalho ao comandante-geral daquilo que é possível a questão de agrado a quem quer que seja é uma coisa relativa pode ser também que o senhor fique agradado verifique eu não gostei era isso que eu queria não sei eu não sei o que o senhor pretende o que o senhor tem assim de foro íntimo que seria ideal da escala eu vou tentar apresentar algo eu até entendo que talvez muita coisa coincida e coincidindo é só se eles falaram ó tivemos uma ideia lá no passado que era muito semelhante e como o senhor falou estamos do mesmo lado ó a natal das espécies tinha essa ideia no passado ó que bom que apareceu um comandante-geral um secretário que criou uma comissão e que o estudo de certa forma coincidiu e todos nós somos vencedores deputado sem problema nenhum então continuando aqui só para o estudo foi entregue direto ao secretário da polícia militar conforme protocolo se não chegou até o senhor então vou buscar as informações junto ao secretário o secretário informou que o prazo que a comissão tinha finalizado o estudo isso ele falou para mim e que dependia do governador procurei o governador o governador está sensível a resolver nosso problema entendeu mas eu reitero o pedido ao senhor aqui que inclua a comissão de segurança pública da alerje pelo menos em uma reunião eu não tenho competência para isso o senhor por favor fale com o secretário o secretário que estabeleceu a comissão eu não vou eu não posso eu não tenho poderes para incluir ninguém em comissão alguma bom então pelo que o senhor está falando com o máximo de respeito coronel de nada de novo trouxe essa reunião infelizmente só que mais estudo que mais estudo não não o senhor não entendeu quando eu falo que o secretário quer não está na base de estudo está na base de eu quero e vai acontecer o senhor não consigo interpretar isso o secretário quer e vai se mudar então mas como o senhor presidente é o presidente né sim desse grupo de estudo não tem nenhum esboço então que possa nos falar eu poderia ter ter mas eu não tenho eu não tenho autorização para antecipar algo que eu não apresentei a quem me demandou que é o meu comandante eu não posso fazer isso deputado desculpa coronel desculpa eu peço desculpa a todos que eu compartilhei o link hoje que nós teremos alguma resposta sobre alguma coisa aqui me desculpa do fundo do meu coração ouvi o que o senhor me falou entendeu não traz nenhuma segurança para a gente nem mesmo o ministério do trabalho que as coisas vão acontecer o senhor falou num prazo mas é um prazo em que meus irmãos desculpa eu estou na polícia junto com o senhor somos policiais da mesma corporação da mesma instituição mas a gente pensa de forma muito diferente eu peço desculpa ao senhor porque quem trabalha na rua quem trabalha se arrebentando todo dia quando ele vê uma prorrogação de prazo num bol ele sofre a cada dia então hoje mais uma audiência pública em que a gente se disponibiliza aqui para todo mundo poder participar todo mundo deixou eu deixei de estar em Brasília hoje e transformei isso aqui numa missão oficial dada a importância que eu vejo na escala da vida do irmão meu que morre todo dia eu não vim aqui por acaso está lá constando nas bases de informação da da câmara de Brasília que eu estou numa missão oficial eu peço que as senhoras aqui registrem tudo aqui que foi falado hoje porque como foi falado pela doutora 24 por 48 era para acabar agora a gente era para ter vindo com uma notícia no mínimo o seguinte ó estamos fazendo estudo mas 24 por 48 acaba agora e para você que está acompanhando em casa não vai acabar para você que está em casa morrendo todo dia estressado cansado não saímos com resposta nenhuma aqui hoje porque resposta a mim é prazo dia e exato e se ela acabar deputado e se porventura a escala 24 por 48 acabar eu estou falando que ela não vai acabar bom se ela acabasse hoje eu acho que teremos uma queima de fogos e comemoração para uma grande parte do efetivo coronel então agradeço então pode ter certeza vamos ver que a comissão decidiu então só vai soltar fogos então vamos embora isso aí que eu espero muito obrigado coronel deixa eu só fazer uma pergunta aqui rapidinho me permite só recordando Marcelo que nós ainda temos tanto você quanto ao sargento Ferreira quanto ao André Rios que nós ainda temos o tenente coronel Henrique Chazan para falar e também o major Leonardo Novo e o doutor Haroldo representando a casa civil seria bem breve não sem problema coronel assim eu vou fazer até eu entendo como militar entendo a limitação mas eu gostaria de pedir ao deputado Márcio Galberto que é o presidente da comissão de segurança para oficiar o nosso comandante geral nosso secretário pedindo para que a comissão de segurança e como Portugal aqui como o único deputado que realmente vem se debruçando nessa questão da segurança pública que nós pudéssemos ter uma reunião participar porque é muito importante porque nós somos cobrados muitas das vezes e uma coisa que eu estava conversando falando aqui a questão da vacância por exemplo eu sou de 2001 quando eu entrei na polícia era 4 mil 4 mil 4 mil eu entrava hoje no outro dia já estava antigo então na realidade daqui a pouco a gente vai ter uma quantidade de policiais que já está acontecendo isso porque uma boa parte tem lá que nós chamamos de português NSS aí bota e está indo embora então daqui a pouco a gente vai ter uma vacância uma quantidade de policiais fora muito grande então hoje quando fala da questão que a gente tem que estar recompondo nós vamos recompor sempre a corporação isso é uma grande realidade e brevemente vai ser pior ainda mas nós precisamos de levar essa escala então assim de forma muito respeitosa pedir exatamente para que nós possamos participar realmente porque o legislativo está aqui sempre para ajudar o governo mas também nós estamos aqui também para ser escutado para levar nossas opiniões as nossas ideias porque isso é muito importante e como nós saímos porque está aqui são três policiais que está aqui são quatro policiais mas falando hoje da polícia militar são dois três policiais que são militares policiais militares e que hoje são parlamentares que seremos cobrados e aí mais uma vez sabe o que vão falar vocês não resolveram nada só contaram história para a gente essa é a grande realidade então nós precisamos estar ali no meio entendendo vendo o que está acontecendo Galberto você como presidente para que nós possamos realmente estar ali o BNH e levar uma resposta porque a gente fica naquela coisa sempre de ser às vezes a gente só sabe de algumas coisas quando sai no noticiário eu também estava aqui até para perguntar como é que está sendo feito coronel a questão do raio compulsório porque o cara que faz 48 faz 72 porque aí o cara às vezes eu vou ser sincero um pouco da eu não estou muito inteirado mas por exemplo você pode fazer 10 raios aí o cara vai lá e mete 10 raios voluntário rápido ele vai lá e celebra aí chega no final ele faz o compulsório eu vou passar a palavra aqui para o o Shazam que é da PM1 que trata desse efetivo e passa por ele isso por favor bom dia senhores parlamentares sou o Tenente Coronel Shazam eu sou o subchefe do Estado-Maior-Geral PM1 que é a parte do empenho operacional do efetivo da corporação falando a respeito do RAIS de um modo geral os policiais militares eles administram bem o seu empenho no RAIS voluntário existe uma adesão muito grande dos policiais militares voluntariamente aderirem ao regime adicional de serviço nós temos na corporação uma quantidade significativa de vagas nem todas elas são preenchidas nós verificamos por exemplo quando a gente chega a Copacabana final de semana nós temos um déficit muito grande nessa adesão algumas áreas mais problemáticas do Estado nós não temos adesão então na verdade o policial militar ele tem até uma certa liberdade para poder escolher o melhor local para ele trabalhar então voluntariamente ele faz uma costuma fazer uma boa administração desse tempo dele ele tem 120 horas para utilizar de RAIS voluntário e ele já prevendo que de repente vai ter um grande evento tipo Rock in Rio tipo Carnaval Réveillon eleições ele já faz mais ou menos uma matemática na cabeça dele sabendo que eventualmente ele vai ser escalado no RAIS compulsório e aí ele já não não executa a quantidade de serviços voluntários de forma que ele não tenha que realmente receber isso através de folga posterior mas a pergunta é a seguinte se ele não se programar bem ele vai ser ele vai entrar no compulsório também se ele não se programar bem ele vai entrar no compulsório também por quê porque nós temos determinados eventos que existe uma quantidade de populacional muito grande envolvida naquele evento então nós já temos uma carência muito grande muitas vezes com todo o nosso efetivo empenhado a dificuldade que nós temos de exercer naquele naquele evento a segurança pública então se ele não calculou bem ele de qualquer maneira vai ser utilizado no compulsório vai pagar um preço só que na verdade muito embora a expressão banco de horas tenha saído da nossa das nossas normativas né essa expressão ela foi suprimida na verdade há uma orientação da corporação no sentido em que o comandante chefe o diretor dele conceda folga proporcional a esse não recebimento do raios compulsório se eventualmente isso aconteceu é muito raro isso acontecer é muito raro isso acontecer geralmente policial realmente ele se programa mas se eventualmente acontece isso nós orientamos aos comandantes chefes e diretores que compensem isso através de folga nós não utilizamos mais a expressão banco de horas porque essa expressão realmente ela foi suprimida mas a orientação que seja feita essa compensação mas de um modo geral o policial militar consegue programar bem essa questão do horário dele das 120 horas passa a palavra então para o é uma pergunta não é isso por favor doutor André Rios bom dia a todos gostaria de perguntar ao chefe gestor de recursos humanos da polícia militar que é o presidente da comissão se na composição dessa comissão foi levado em consideração os estudos psiquiátricos da saúde mental do agente de segurança pública do policial militar e os reflexos dentro da sua família se tem algum profissional de saúde e outra questão que eu queria colocar também em relação a trazer qualquer escala a polícia militar ela pode apresentar uma escala que seja um por dez trabalho um e fogo dez porém nos nove ele é escalado compulsoriamente gostaria de que o senhor tentasse explicar se tem algum estudo a partir de 2012 um decreto que estabeleceu uma certa carga horária se tem algum estudo no campo da saúde mental de quantos colegas foram acometidos a suicídio até o momento de hoje e se esses números estão fazem parte do estudo que esta comissão está fazendo porque a gente simplesmente falar modificar números é até fácil fazer é exato mas a gente não está lidando com a ciência exata nós estamos lidando com ciências humanas nós tratamos de vidas humanas não digo só praças não oficiais também são levados ao seu limite então eu gostaria de salientar se tem a possibilidade de acrescentar esses elementos esses dados técnicos da parte de saúde e trazer também o Ministério Público do Trabalho pra dentro desse corpo de trabalho pra poder fiscalizar orientar e cobrar quando tiver que cobrar e eu falo aqui mais uma vez nós estamos falando de números mas não é exata não é uma ciência exata quando nós levamos pro campo das humanas e levando pro campo das ciências humanas o profissional ele está doente não adianta a gente mexer com números e o profissional continuar sendo inserido nesse ambiente que adoece e até provoca levá-lo a uma conduta delituosa seja por uma violência doméstica ou você ceder na rua por conta desse ambiente o que a corporação o que essa comissão está fazendo além de trazer um estudo de escala porque deputado o profissional de Portugal tem que começar a imputar tem que começar a jogar junto com o instante do trabalho junto com a LERJ e começar a responsabilizar entendeu porque a polícia militar ela vai vir com uma escala que da cabeça dela de repente vai se adequar mas o ambiente vai continuar sendo escalado compulsoriamente não vai faltar efetivo não desculpa coronel porque o colega ele vai continuar se escalando então se o colega vai continuar se escalando então bem colocou ali o coronel do estado maior no voluntário não falta efetivo o que falta de fato é pagar quando exceder uma carga horária que o ser humano não é feito para ser inserido num ambiente desse quando eu citei o major novo ele pode trazer estudos internacionais em dizer que lá fora tem uma legislação toda é voltada para o ser humano que é inserido num ambiente parecido com o nosso então nós não somos normais então se esses critérios de saúde física e mental não fizerem parte desse corpo do estudo que a comissão está proposta a gente tem que começar a imputar a responsabilidade em trazer todos esses atores para poder compor fazer de fato um trabalho eficiente que não dê só folga mas que ofereça o tratamento de uma coisa que é por gente e é uma bomba relógio programada para explodir a qualquer momento a qualquer lugar e a sociedade ela demanda uma resposta o nosso serviço público é ruim mas é ruim porque nós estamos em um ambiente de trabalho que nos adoece e é propício a isso obrigado a todos eu sou policial também 69 milhões vamos lá foram várias perguntas então a gente vai tentar qualquer coisa que faltar só me lembra a missão da comissão não é avaliar a questão psicológica do policial obviamente que dentro da corporação a gente tem pessoas que estão trabalhando nesse aspecto e no momento que a gente entende que tem que melhorar a escala indiretamente a gente está melhorando a condição do policial algumas coisas mais graves que as vezes que o policial está passando a gente tem os setores específicos que lidam com isso até levando a afastamento desse policial até de qualquer atividade tá a questão do Ministério Público do Trabalho a gente tem sido demandado eu recebo muitos documentos às vezes questionando alguma coisa de escala a gente tem recebido lá eu tenho percebido de um tempo pra cá de dois meses pra cá que as vezes aparece um documento algum ofício a gente tem respondido até não sei se são as senhoras que remeteram lá para a diretora geral de pessoal mas isso chegou às minhas mãos lá a gente tem respondido ou seja a gente de certa forma está sendo monitorado até pelo Ministério do Trabalho até com forma de trabalhar junto e entender o que a gente pode fazer para melhorar outra coisa o amigo falou sobre cargo horário é um termo um pouco perigoso cargo horário porque dá a impressão que esse é o único objetivo que procura melhorar a vida do policial eu vou dar um exemplo bem claro alguém falou do picadinho aí seria interessante para o policial trabalhar de segunda a sábado seis horas por dia o amigo que falou mas vamos lá estou dando um exemplo bem esdrúxulo pelo amor de Deus o comandante o coronel da diretoria disse que vai não é isso que estou fazendo pelo amor de Deus estou dando um exemplo é interessante o policial trabalhar de segunda a sábado seis horas por dia é óbvio que não isso é desumano mas qual é essa carga horária 36 horas semanais está na carga horária está alguém vai ser louco de estabelecer isso não que tempo de descanso esse camarada vai ter é inviável ele está lidando com vida com morte com troca de tiro com muita coisa então não é a questão da carga horária é a questão de a gente apresentar a escala de serviço que seja boa para o policial poder viver com a família dele ter uma folga e com relação a um compulsório nós somos militares o que a gente não pode é vulgarizar o compulsório agora é inevitável que a gente tem réveillon carnaval o que a gente tem que tentar entender é que existem certos momentos que não tem como abrir mão dos policiais gente e ele hoje diferentemente a minha época de tenente ele é remunerado é um compulsório que é remunerado e volto a dizer o que não pode divulgarizar ah, os caras não compram o compulsório aí eu entendo isso o comandante está vendo isso tudo entendeu mas dizer que não vai haver compulsório é levando da minha parte gente a gente tem que ser escalado tem eventos que são grandiosos demais entendeu é isso que a gente tem que tentar chegar a um meio termo de nunca esquecer da nossa condição de militar e que em momentos que se precisa a gente é escalado tanto oficiais quanto praças entendeu não pode vulgarizar faltou alguma alguma resposta sim compulsório André em dia de compulsório na praia com chuva exatamente o coronel não quero aqui de respeitar já respondo não, claro pode falar apesar de eu ter minha prerrogativa de advogado eu estou dentro do regulamento já paguei por isso e eu também não estou me posicionando como coronel não estou me posicionando como alguém que está aqui para responder o que eu puder e eu agradeço ao senhor de fato por estar ouvindo praças praças eleitos afetos colegas que entendem de segurança pública que dá oportunidade de falar se tem punido administrativamente mas o que acontece é isso sendo vulgarizado o compulsório escala o cara para tudo então de fato por que o secretário hoje no mato no peito fala assim eu vou estabelecer os critérios para escalar no compulsório reveião carnaval rock em rio embora eu não concorde tem que ter são grandes eventos mas vai escalar o cara numa operação verão chovendo não faz sentido nenhum então já que o senhor pontuou essa questão gostaria de saber se o secretário tem essa intenção de criar critérios definidos que os comandantes de unidade simplesmente não vão ter o poder ali de mexer o seu bel plazer e vulgarizar como o senhor bem colocou amigo deixa eu falar uma coisa foi até falado aqui acho que por algum deputado até chegou a comentar sobre o secretário de ter acesso a ele eu poucas vezes na minha vida não é porque ele é da minha turma coronel Menezes mas não é porque ele é da minha turma não ele é tão acessível ele tenta ele se preocupa o tempo todo ele cria a comissão para ver se a gente melhora a escala ele está sempre pronto para recepcionar qualquer tipo de ideia ele recebe todo mundo lá ele recebe os deputados eles sabem disso tem que se levar a ele ele é o detentor de toda essa demanda que é apresentada para ele e aí é ele que pode responder isso aí se a gente começar nos pormenores eu não tenho como aqui falar nada em nome dele entendeu mas uma coisa é certa ele se preocupa o tempo todo o tempo todo ele reúne a gente fica buscando melhorias em unidades operacionais melhoria na escala como está sendo feito essa demora que foi questionada porque tem que ser feita de forma responsável foi o que eu falei por isso que a escala não está pronta o trabalho da comissão não está pronto ainda ele está praticamente pronto eu diria que está pronto faltam alguns detalhes e vamos submeter a ele porque ele tem que falar assim é isso é isso que eu quero está tudo certo vai levar provavelmente ao governador esse ato dele é com ele não é comigo a minha missão como diretor-geral de pessoal nomeado por ele foi só essa entendeu mas é um camarada que está sempre apto a ouvir a ouvir demandas ouvir se tiver que mudar alguma coisa ele muda como já mudou várias coisas que favoreceram os policiais entendeu sem problema nenhum eu também estou aberto sou diretor-geral de pessoal tem acessibilidade também a minha ali qualquer coisa que eu puder responder que eu puder ver inclusive até adiantar aqui para o deputado aquela questão dos cursos dos sargentos que eu vim aqui na audiência pública o trabalho foi muito complicado porque eu tive que voltar eu sei que não é o momento da não é a pauta mas eu queria adiantar eu tive que voltar nos concursos de 92, 96 ler boletim toda aquela é um embrólio muito grande então assim eu já estou já com uma já finalizando já o trabalho para poder apresentar qual foi a decisão nossa lá o que a gente entendeu porque ali envolvia jurídica de um ano jurídica de outro mudava como adante geral então era um embrólio muito grande e parecia que era simplesmente não, aceita o curso do sargento fulano de tal retroatividade o troço era muito complexo então eu tive que estudar coisas da época que eu estava saindo aspirante eu sou aspirante de 92 então foi muito complicado mas eu estou dando até essa resposta já que eu fui chamado na época para essa audiência eu faço questão de na presença dos senhores aqui de dizer que não foi esquecido não não ficou para trás não é que eu tive muito trabalho mesmo para poder resolver tem prazo comando? já está praticamente pronto esse mês já estou colocando para frente já dá posição semana? ou esse mês? sim, sim com certeza agradeço tá bom? eu gostaria eu pedi a palavra novamente só para esclarecer uma fala nossa e também deixar claro aqui qual é o papel do Ministério Público do Trabalho nesse momento a Cíntia mencionou que o TAC que é o Termo de Ajuste de Conduta sobre Jornada foi firmado foi firmado com o Ministério Público Estadual que não se confunde com o Ministério Público do Trabalho e por que ele foi firmado com o Ministério Público Estadual? porque a Polícia Militar e os agentes de segurança pública como um todo são submetidos ao regime jurídico estatutário e o Supremo já disse que essas questões de regime jurídico administrativo ou jurídico estatutário são da competência da justiça comum nós aqui como Ministério Público do Trabalho abarcamos o projeto da saúde mental por acreditar que a gente está tutelando o meio ambiente do trabalho e não especificamente condições estatutárias então esse trabalho que tem sido desenvolvido aqui a respeito da saúde mental dos agentes de segurança pública ele tem esse fundamento e aí quando eu mencionei a questão da jornada 24 por 48 eu quis trazer para vocês aqui uma contribuição do que de como esse tema tem sido tratado na justiça do trabalho que cuida de trabalhadores seletistas então na verdade a intenção da minha fala foi trazer essa questão a debate para que vocês consigam todos aqui envolvidos possam construir uma solução conjunta para essa questão das escalas de serviço compreendo a fala do coronel Paulo no sentido de que é uma as alterações vão ter que ser embora sejam urgentes tem que ser estudadas para não se deixar de lado a prestação do serviço de segurança pública mas também chama atenção para o fato de que a solução precisa ser urgente porque o número de afastamento por adoecimento psíquico e físico é cada vez maior então essa conta vai chegar já está chegando e vai chegar então só esse esclarecimento para que vocês tenham ciência exata do papel do Ministério Público do Trabalho aqui então esses ofícios cobrando informações certamente vieram do Ministério Público Estadual que firmou esse TAC não com o Ministério Público do Trabalho embora a gente esteja aqui trazendo contribuições para que haja essa mudança que está sendo almejada pela categoria e essa mudança que o nosso projeto e a experiência que a gente está promovendo aqui no Rio de Janeiro com as corporações e com esses parceiros que já foram mencionados tem a capacidade de validar realmente as escalas de serviço atuais estão gerando adoecimento psíquico e físico e aí precisa realmente ter esse olhar para essa alteração ser realizada o quanto antes muito obrigado doutora doutora Samira só aproveitando a fala da senhora nós lá no gabinete fomos procurados por um caso que se adequa justamente a essa questão esse policial durante o serviço na polícia militar ele adquiriu uma depressão e aquilo que era considerado uma não adequação aos serviços uma falta injustificada enfim o levou a ser excluído só que durante o processo de avaliação desse policial pelos conselhos de disciplinas existentes ele apontou que já estava sendo atendido por um psiquiatra e que o psiquiatra daria mais para frente um parecer sobre a situação dele ele foi excluído na sequência foi descoberto que a não adequação que ele demonstrava era um quadro de depressão e ele foi excluído então e eu fico imaginando que possam existir vários outros casos onde policiais estão nesse momento com algum transtorno psicológico ou então tenham sido excluídos também por causa desses transtornos e isso não tenha sido vislumbrado isso não tenha sido identificado a contento então faz muito sentido a fala da senhora e outras falas aqui colocadas e que a polícia militar possa levar isso em consideração durante essa avaliação e esse grupo de estudos um outro ponto que eu também gostaria de salientar aqui é que o policial muitas vezes ele é considerado um super-homem que ele é considerado uma máquina então bom essa escala pode continuar porque esse praça pode fazer o serviço de 30 mas isso não é levado em consideração no momento que esse policial mais necessita e porque eu compreendo também uma demonstração até mesmo de uma impaciência que foi aqui manifestada é porque não tem continuidade essa questão esse debate sobre a escala em torno da escala ele não é novo então começou lá atrás não houve continuidade e pelo menos seis anos depois nós ainda não temos um estudo que possa dizer que por exemplo a escala de 24 por 48 ela é desumana e aí compreendo e entendo quando Portugal fica impaciente mas qual é o prazo qual é o prazo qual o prazo e esse prazo ainda não existe ainda que eu também perceba e por uma questão de justiça reconheça que uma vez que há da parte do atual secretário essa boa vontade isso já é um bom um bom sinal já é um caminho percorrido ótimo mas eu espero sinceramente que pelo menos em novembro o mais rapidamente possível nós tenhamos o resultado desse estudo e o fim daquelas escalas que não colaboram para uma melhor qualidade de vida desses policiais porque como a senhora muito bem disse e a senhora também nós não estamos lidando apenas com números eu sei que é óbvio que eu vou falar mas nós estamos lidando com pessoas e enquanto esses resultados não saírem essas pessoas que já estão sofrendo continuarão sofrendo então parafraseando uma frase até de um sociólogo que disse quem tem fome tem pressa uma pessoa que está numa escala dessa sofrendo ela tem pressa também porque só ela sabe o que tem passado então feitas essas minhas considerações passo a palavra para o sargento Ferreira para que ele possa fazer sua pergunta Coronel antes de eu fazer pergunta eu vou no tema que a gente estava debatendo agora rascopulsório eu em Portugal tivemos a oportunidade de dar uma reunião com o coronel Menezes de externar ele o seguinte quando vai ser a eleição era um pouco antes da eleição 3 de outubro quando vai ser o carnaval de atal Réveillon 31 porque não se eliminar de vez o rascopulsório e colocar o voluntário até com o tempo hábil né estamos em outubro temos uma próxima um próximo grande evento agora Réveillon não colocar é Rás voluntário Réveillon vai ficar só minha sugestão se eu quiser falar alguma coisa sobre isso se tem algum pensamento nesse sentido meu amigo é porque eu sou diretor-geral de pessoal então assim não é minha incumbência essa questão de rádio compulsório rádio voluntário entendeu então assim mas de qualquer forma fala o que eu puder falar o que tiver ao meu alcance essa sugestão nós tínhamos falando com o coronel Menezes sobre isso que foi até um pouco antes da eleição a polícia militar se programa dois, três meses antes e coloca o rádio voluntário eu tenho certeza que vai preencher mas vamos lá fazer uma pergunta agora a pergunta é para o senhor o senhor falou que a gente tem muita escala já tem umas dez aqui só a escala de 24 horas nós temos quatro 24, 48 24, 72 e as duas em dobro é até aquelas do interior é as duas por 96 isso que é a escala pedida você sabe disso você é antigo sabe que essa escala lá do interior é a escala que os próprios policiais pediam para ser assim 48 por 96 na época que era mais difícil chegar Angra aqueles lugares mais 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 long então vamos lá vamos ver se o senhor vai concordar comigo hoje nós temos praticamente três QPMP é o zero que o combatente sou eu o senhor é o cara que trabalha no rancho é o cara que trabalha na guarda é o P1 é o brigado todo mundo é QPMP zero combatente temos músico e saúde praticamente eu acho que em voga só temos os três o senhor concorda? eu não entendi a tua pergunta você falou do nosso quadro zero sobre a QPMP da polícia sim zero que é o combatente sou eu o senhor eu é um músico e saúde eu não vejo mais nenhuma hoje em uso tem corneteiro tem outras coisas manutenção rádio eu não vejo mais nenhuma em uso a pergunta que eu faço para o senhor o senhor falou assim não tem que ver que nós temos muitas escalas muitas escalas eu discordo de ter uma escala diferente para o gato ir para a guarda por exemplo sendo que todo mundo é QPMP zero então fica também nossa sugestão aqui que a escala que a polícia adotar provavelmente será 2472 apesar dela ser de 192 horas mas com a hora de descanso ela vai se adequar a 144 horas eu deixo também a sugestão a gente não criar muitas escalas abolir principalmente as ruins 12 por 36 12 por 13 das 180 horas então assim adotar 12 por 48 é 24 por 72 em algum algum momento é 12 por 24 12 por 72 que eu deixo aqui que eu discordo se a gente tem muitas escalas nós conversamos não tem que ver que são serviços diferentes mas todo mundo tem mesmo que PMP meu amigo é muito diferente você querer comparar a guarda do quartel que o cara nas 24 ele tem descanso nas 24 para o camarada do Gatti amigo que está indo agora na comunidade nunca também na guarda não que é isso não tem como comparar não o Gatti está tomando pancada eu acho que a gente tem que começar a abolir as piores essa é a sugestão porque até porque o cara que está na guarda a hora que ele quiser ou seja adequado ele pode ir para o Gatti e do Gatti ele pode parar na guarda então assim nós temos vamos dizer a gente está na mesma linha de largada então a gente não acha justo continuar 24,48 por exemplo para a guarda mas por que a gente está brigando por uma escala melhor para a RP por que? que é o que mais sacrifica mas agora valeu o critério? é porque é diferente é porque o sofrimento do camarada da RP é diferente então você agora acabou concordando comigo é diferente entendeu? mas eu acho que as escalas ruins as piores vão brigar por isso fica tranquilo obrigado passa a palavra então para o major Leonardo Novo bom dia a todos cumprimentando o deputado Galberto cumprimento os demais parlamentares é um prazer muito grande estar aqui na condição de policial pesquisador e hoje exercendo a função de superintendente de atividades especiais da Secretaria de Segurança a Secretaria de Segurança ela está muito atenta a essas questões mesmo dentro da sua função institucional de integração entre as forças está tão atenta que no comando passado a questão da parceria no tocante à psicologia estava com algumas dificuldades e a gente conseguiu desatar o nó e eu acredito que em breve esse convênio vai sair porque a condição psicológica do policial mais importante é muito importante a gente entender que essa discussão ela parte de um conflito muito latente de bens jurídicos e quando a gente trata de bens jurídicos eu como jurista a gente tem que ponderar a ponderação é sempre muito importante deputado de um lado eu tenho a vida do policial a vida é o bem jurídico mais importante de outro eu tenho a prestação de serviços de segurança pública então essa ponderação a gente vai ter que ter muito cuidado mas como eu disse a vida é o bem jurídico mais importante a nossa tropa está morrendo a tese do meu mestrado é a vitimização policial se por um lado o interesse público da segurança é importante a vida do meu policial tem que estar em primeiro lugar por quê? porque é ele que presta esse serviço e a análise da escala de serviço deputado ela não tem que passar somente pela área 1 que é a área de pessoal ela tem que passar pela área 3 que é a área de operações porque os estudos indicam que o problema da polícia militar comparativamente não é efetivo e sim a efetividade por quê? porque nós ainda exercemos um policiamento arcaico que os Estados Unidos realizavam na década de 1920 chamado policiamento semi-aleatório ou seja eu identifico a mancha criminal e coloco o policiamento em cima e o policiamento é finito o policiamento acaba o que tem de mais moderno no mundo chama-se policiamento orientado para a solução do problema onde com menos homens eu tenho maior efetividade então eu tenho que ver que eu não tenho que tratar o policial apenas como um número eu tenho que dar capacidade para esse homem responder as demandas sociais e isso passa pela escala em estudos comparados eu nunca vi que escala 12 por 12 por 12 por qual a escala proposta? 12 por 24? não 12 por 72 nunca vi essa escala mas a realidade eu também nunca vi a do Rio de Janeiro então isso tem que ser ponderado Santa Catarina por exemplo a escala é 12 por 24 12 por 48 São Paulo é uma escala unificada como meu companheiro aí destacou muito bem 12 por 36 mas a realidade do Rio de Janeiro tem que ser levada em consideração e tem um ponto interessante secretário deputado a vitimização policial todos os estudos indicam 75% 85% elas acontecem na folga a gente foca na vitimização policial de serviço e essa vitimização muitas das vezes ela ocorre pelo mau policiamento pelo emprego inadequado e também porque o policial está desatento porque está cansado então todos esses fatores tem que ser ponderados e levados em consideração a vitimização vitimização policial é o maior mal que existe hoje a gente não pode se acostumar e a gente não pode normalizar com o fato da gente perder um companheiro e aí quando eu falo companheiro eu não faço nenhuma distinção eu acho que essa distinção é o que nos mata entre praças e oficiais porque da onde eu venho da onde eu passei boa parte da minha carreira essa distinção não existe eu como oficial fiquei 72 horas no complexo do Alemão junto com a minha tropa todos os outros essa distinção muitas das vezes ela leva a gente ao fracasso porque na folga independente se eu ser oficial que é o meu caso major coronel que falou muito bem aqui eu vou ser executado da mesma forma vou ser executado da mesma forma então a gente tem que discutir tecnicamente eu como policial e cientista eu acredito na ciência é o que eu acredito é no trabalho técnico é no trabalho científico e eu acho que esse tem que ser o caminho eu como mestre como doutorando eu sempre tenho que basear os meus estudos na ciência e a vida do meu policial tem que estar em primeiro lugar então a secretaria de segurança vou ser bem breve deputado até pelo estender da hora e com a permissão do coronel mais antigo é dizer que a secretaria de segurança está muito atento o coronel Menezes secretário meu comandante está muito atento foi muito sensível a partir do momento da apresentação do secretário Vitor a essas demandas e que de fato é se por um lado eu nunca vi uma escala de 12 para 72 porque de fato ela vai comprometer o policiamento mas a 2448 também eu nunca vi ela não existe essa escala porque o policial ele que banca 24 horas e aqui vários companheiros bancaram ele perde no mínimo 36 horas para se recuperar então ele vai ter 36 horas de recuperação com 12 horas de convívio social com a sua família e isso aí gera uma série de problemas então o debate secretário ele é muito mais amplo os fatores são sinérgicos é a escala de serviço são as condições de trabalho é a legislação é a pressão da mídia e de muitas outras autoridades em cima desse profissional e da própria população então a secretaria ela está atenta a secretaria ela é um elo de conexão ela é um elo de ligação para que a gente consiga chegar no denominador comum e o caminho é o único o único caminho é esse deputado é o debate mas sempre com a questão científica com parâmetros muito obrigado a todos muito obrigado major leonardo novo parabéns também pela sua fala passa a palavra para o doutor Haroldo bom dia a todos a todas cumprimentando o presidente dessa comissão de segurança pública deputado marcio galberto deputado estadual carlinhos bnh deputado estadual marcelo dino deputada índia armelal deputado federal sargento portugal primeiro é importante assegurar o compromisso muito claro do governo do estado em relação a rigidez mental do agente de segurança pública do estado do rio de janeiro e para isso uma série de medidas vem sendo adotadas ao longo de 2024 para fortalecer as tropas tanto no âmbito da polícia militar quanto da polícia civil e da polícia penal polícia civil por exemplo que agora no início de outubro o governador autorizou a ampliação de 1588 vagas para o concurso de inspetor de polícia civil de 2021 o governador anunciou a ampliação de 2 mil vagas do concurso de 22 da polícia militar autorizou a abertura de concurso público na polícia penal esse ano então uma série de medidas para esse fortalecimento vem sendo adotadas em relação ao que vem sendo feito para mudança para reestruturação da escala de serviço da polícia militar já restou mais do que claro que essa escala de 24 por 48 não é execuível não funciona agora qual vai ser a escala resultante desse trabalho é a resposta que todos aqui esperam e estamos no processo de conclusão em que a polícia militar ao apresentar ao apresentar o relatório final consignando quais serão as escalas decorrentes desse processo o governo vai implementar por isso que é importante haver essa parcimônia a integração com o parlamento para discutir os meandros dessa reestruturação de escala de serviço é importante a expectativa de ter isso até o final agora do mês de novembro já me pareceu bastante claro aqui por parte do presidente da comissão do coronel Paulo Roberto e uma vez recepcionando esse conteúdo na casa civil trabalharemos de maneira integrada junto à segurança pública para procedimentalizar aquilo que é uma expectativa da tropa e aí não fazendo distinção em relação à praça oficial é um ganho para a sociedade o fortalecimento da qualidade de trabalho do policial militar é um ganho para a sociedade do estado do Rio de Janeiro e é isso que a gente busca obrigado muito obrigado doutor Haroldo parabéns também passa a palavra então para o último inscrito desta audiência pública o tenente coronel Roberto Lousada boa tarde deputado Márcio Gualberto a quem eu cumprimento cumprimento a todos nesse plenário vou iniciar por tópicos o deputado Marcelo Dino e a deputada Índia Armerlau falou que o bandido está perdendo medo palavras minhas após a edição da DPF 635 o bandido está mandando no estado do Rio de Janeiro está implementando medo e falando da escala proposta eu acredito que a 24 por 72 seria uma escala ideal e como o coronel Paulo Roberto falou ele falou escala aceitável chegando a aceitável eu acredito que seria uma escala ideal e falou de serviços que poderão ser abatidos a modernização não atingiu a polícia militar sobretudo nas escalas de serviços e tem alguns serviços que são pertinentes ao militarismo de caserna e já não se aceita mais na polícia militar e isso causa um desequilíbrio muito grande porque o policial que está na rua no serviço de 24 horas e aquele policial da RP a qual a abreviatura ao invés de ser rádio patrulha eu trago para relações públicas porque ele vai de zero a 100 na distribuição da sua adrenalina quando atravessa uma criança na escola e um segundo depois se vê acuado pelos marginais da lei e ao coronel Paulo Roberto eu falo já temos aí uma uma divergência muito grande de escala porque não sei de onde saiu a escala de dia sim dia não para o expediente onde alguns policiais que trabalham interno no expediente trabalham tão somente 20 horas média por semana nós temos um subtenente de bulhando alho no rancho quando tem unidades que não precisam mais de rancho esses podem vir para a tropa e colocar essa escala o sargento Valentim falou aqui de quando se pede aumento o efetivo é grande quando se fala de escala o efetivo é pequeno porque não há um equilíbrio não há uma justiça na distribuição de escala outra coisa coronel sétimo batalhão décimo oitavo batalhão tivemos dois policiais que entraram na polícia e foram até a passagem para a inatividade como ordenança eu falo de ordenança porque sinceramente não vejo mais porque existia esse tipo de serviço lá no gabinete dos subsecretários administrativos e operacionais na mesma sala a menos de cinco metros tem duas ordenanças no décimo nono batalhão e no perpetu lado a lado duas ordenanças ordenança no passado era um profissional que atendia todas as demandas do comandante chegava às cinco da manhã e saia às dez da tarde hoje me desculpe ordenança às vezes liga para aquele a quem deve as ordens e diz que está com problema vai chegar mais tarde e quando às vezes a autoridade precisa estar mais tempo no aquartelamento dispensa ordenança porque ordenança vai para a faculdade tem filho tem uma série de coisas provando provando que não há mais porque existir esse tipo de serviço então aquele que mais sofre engraçado tem a maior escala ou melhor tem a escala mais apertada e isso traz problema porque aquela hora de descanso não é atendida pelo próprio ser humano como descanso que já tem atenção para voltar para casa preocupado em retornar para o serviço e se ele trabalha hoje 24 por 48 ele na realidade não trabalha 24 por 48 no máximo que eu posso no meu pensamento chegar é que ele trabalhe 36 por 36 porque dependendo do deslocamento dele ele ocupa muita hora de folga por exemplo ninguém que trabalha no 23º batalhão mora no Leblon nenhum policial e voltando é ombreando com o deputado sargento Portugal eu acho que até exagerando permita-me deputado essa mudança não seria para hoje seria para ontem obrigado aqui termina minha fala muito obrigado tenente coronel também gostaria de agradecer a presença de todos os concursados da polícia militar do ano de 2014 espero que no mais brevemente possível vocês possam ser aproveitados porque no entendimento da alerje como já demonstrado de boa parte do governo do estado vocês tem esse direito pedir para o pessoal da sua equipe imprimir o requerimento dele para o coronel poder levar sim eu também gostaria de dizer sargento Portugal e os demais membros da comissão de segurança pública e assuntos de polícia que eu estaria entregando nesse momento as mãos do coronel Paulo o pedido a solicitação que foi feita aqui pelos senhores quanto da possibilidade de representantes da comissão inclusive o senhor de alguma maneira participarem e tomarem conhecimento dessa comissão desse grupo de trabalho que foi feito pela polícia militar do estado do Rio de Janeiro para melhorar a escala da polícia militar então vou entregar nesse momento ao coronel Paulo meus irmãos agradeço a presença de todos os senhores aqui hoje nessa audiência pública as senhoras procuradoras as representantes da OAB a todos os policiais aqui presentes as autoridades que estão representando o governo do estado a secretaria da polícia militar a secretaria de segurança pública a secretaria de estado da casa civil aos parlamentares muito obrigado e nada mais havendo a tratar agradeço a presença de todos e dou por encerrado a presente audiência muito obrigado 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 Obrigado.